Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal .NET. Sou o Renato Groff. A ideia hoje é estar abordando novamente nessa série de lives sobre desenvolvimento back-end com .NET e AspNet Core. Dá muito bem para você desenvolver alguns tipos de back-end também sem AspNet Core, usando um Worker Service, por exemplo. Então a ideia é focar nisso, trazendo dicas também novidades do C Sharp 11, do .NET 7. Então vai ter bastante coisa legal aí, espero que vocês gostem. E obviamente que muito provavelmente eu vou marcar outras lives até o final do ano, pessoal. Porque é um assunto aí que não se esgota. Só não está na mesma numeração das lives de SQL que o Dirceu faz, porque toda vez que muda a versão .NET, eu acabo zerando aí essa série de lives. Do contrário, já teria... Estaria aí praticamente empatado com o Dirceu, né? Beleza? Inclusive teve a live aí de performance no SQL na quarta-feira passada. Então isso está gravado. Fiz uma demo também comparando aí um cenário simples aí com Entity e Dapper, né? Acabou vencendo o Dapper por milésimos de segundos, mas também não foi nada muito complexo. Um benchmark, né? Benchmark é aquele negócio, né? Todo mundo faz sempre tentando puxar a sardinha para um lado. Mas eu tentei aí mostrar um case simples. A ideia não é nem falar que o Entity é ruim, muito pelo contrário. Ele evoluiu aí enormemente nos últimos anos. Depende do que você vai fazer. E a ideia também foi mostrar que aquele framework, né? Benchmark.net, ele pode ser utilizado em outros cases. Coisa que eu já mostrei aqui mesmo nessa série de lives. Beleza, pessoal? E aproveitando, né? O que acontece? Eu vou colocar aqui descontos dos treinamentos do Ezra na prática. Beleza? E também eu vou colocar aqui os próximos eventos nossos, né? Principalmente, né? A gente vai ter um evento semana que vem, né? Sobre exceptions, né? Com o Luiz Carlos Faria, que é aqui do canal também, nosso amigo aí. Ele vai estar falando um pouco daí sobre exceptions, notifications, tratamento aí de erros. Então, um assunto aí que deve dar bastante discussão. E, obviamente, que bastante gente vai acabar acompanhando depois. A gente espera também que vocês estejam presentes. Então, eu vou colocar aqui os próximos eventos aqui do canal.net na tela também. E já, já a gente começa. Você acha que também vale a pena, né? Colocar aí uma enquete, né? Pra ver, né? Aí, Leonardo Pedrosa. Entity Framework que tá metendo o pau no Dapper. Na verdade, eu usei aí o Entity Framework Core 6. Foi um cenário muito simples, viu, Renan? A ideia foi só mostrar. Tinha uma tabela, um pra muitos, né? Mas eu incluí um registro pai e um registro filho. E comparamos aí pra ver a diferença. Deu aí em torno de 1.5 milésimo de segundos, né? Então, eu acredito, né? Que num cenário mais complexo, provavelmente o Entity venceria. Como já aconteceu em outra live. Que eu fiz um teste com uma consulta. E o Entity venceu aí, acho que por 3 milésimos de segundos. Deu, acho que dei bastante sorte de conseguir fazer o Dapper vencer nesse cenário. Mas a live tá aqui no canal. Eu acho que até despertou a curiosidade aí de bastante gente. Até vou mostrar aqui rapidamente, né? E a gente já vai abordar aí uma série de tópicos aí. Focando aí no desenvolvimento back-end. Beleza, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu já vou colocar aí também uma enquete, né? Mas, enfim, olha, eu vi o Entity aí no começo. Vou falar no começo. Quem trabalha aí com .NET há uns 10 anos aí. O pessoal pode até atestar isso. Foi difícil. Foi difícil. Acontecia muito problema. E depois a Microsoft, obviamente, que evoluiu bastante. Então, a live, né? Que eu falo aí sobre esse comparativo. Ela tá aqui, né? Então, vale a pena vocês darem uma olhada, né? Já faz aí uns três meses que a gente lançou a formação Azure Developer do Azure na prática. Já tá com quase 100 aulas. Continua aí o preço com desconto. Quem tiver interesse, pessoal, já mando aí pra vocês o link. Beleza? Formação DevOps, que eu, o Milton e o Vinícius somos instrutores. Ela já tem aí mais de 200 aulas. Tá aí com bastante conteúdo aí envolvendo boards, automação com pipelines, repos, artifacts, test plans. Então, continua o preço aí do ano passado. Na semana que vem, teremos live dia 24, quarta-feira, 21 horas. Depois, no dia com o Luiz Carlos Faria, falando de exceptions. Depois, aí, no dia 29 do 8, devo estar falando aí sobre testes em .NET. A terceira live aí dessa série. Essa daí eu não coloquei versão do .NET. Então, eu acho que ela vai seguir aí que nem a série de SQL do Dirceu. Beleza? E, finalmente, daí no dia 30 de agosto, eu e o Biguard aí tivemos a ideia aí de fazer um evento aí focando em minimal APIs. Então, opção aí também pra desenvolvimento back-end. Vira e mexe, eu falo isso nessas lives aqui de back-end. E a gente teve a ideia aí de fazer esse evento específico também. Dia 30 é uma terça-feira. Tem TDC semana que vem, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre Application Insights hoje. Então, inclusive, vai ter uma aula ao vivo do Ezra na Prática que vai ser aberta pro público. A gente vai publicar aí no Meetup, nas redes sociais. Fica o convite aí, a gente vai discutir de novidades e também apresentar aí algumas dicas úteis aí pra quem trabalha com a Zuri. Mas, enfim. Tem tudo isso aí rolando. Eu já vou mandar os links aí pra vocês. E eu vou colocar aqui também uma enquete, pessoal. Se vocês puderem responder, né? Vou perguntar aí qual versão você mais utiliza aí pra desenvolvimento back-end com .NET, né? Claro que deve ter alguém aí já se aventurando com .NET 7, né? O .NET 7 já tá aí próximo aí da sua conclusão. Mas, enfim. Eu vou colocar .NET 6, .NET 5, .NET Core 3.1 ou outra, né? A gente tem aí a opção de colocar aí quatro alternativas na nossa enquete. Então, deixa eu colocar aqui qual versão você mais utiliza para desenvolvimento back-end com .NET. Espero aí que ninguém aí tenha que ficar o dia todo mexendo com o Full Framework, né? Porque já ficou pra trás, né? Não vai ter mais novidade há algum tempo. Já a Microsoft vem falando isso, né? E tem aí bastante coisa aí no mercado aí. Quem quer trabalhar com stack mais nova aí de .NET 5, 6, projetos aí que ficaram em .NET Core 3.1 também. Mas com possibilidade aí de evolução, beleza? Então, tô colocando aí a enquete, pessoal. Se vocês puderem responder aí. Pessoal aí, alguns comentaram que tá reinando aí o .NET Core 3.1, Júlio Rodrigues, né? Eu vou mandar aí o link aí dos cursos, Alexandre, só um minutinho. Já faço isso aqui, beleza? E daí a gente, obviamente, que começa, ok? Tá aí o João Paulo Moreira Antunes. Mandar um abraço pra ele aí. Amigo meu aí. Até palestrei num evento aí da empresa dele recentemente. Eu vou mandar aqui os links dos cursos, pessoal. Então, tem gente migrando pra 6. Eu acho, assim, se vocês forem criar alguma coisa do zero, né? Hoje, tenta pelo menos fazer no .NET 6, né? De repente, avaliando aí a eventual criticidade aí do projeto, você pode até mesmo pegar e, sei lá, né? Já arriscar, se aventurar aí no .NET 7 também, beleza? Mas, enfim. Temos aí várias opções, né? Já tem quase 100 pessoas aí na live. Agradecer aí o pessoal que tá acompanhando. Marcelo Silva Chaves, nunca mexi com .NET, estou aqui, pois uma empresa que está querendo me contratar pediu para ver essa live. Pô, espero aí que seja útil, viu, Marcelo? .NET aí evoluiu muito, né? Há 10 anos atrás, acho que quem é de .NET aí, 6, 7 anos atrás pode até confirmar que o .NET tava apanhando o feio do Node. Hoje em dia tá pau a pau. Beleza? Mas, enfim. Mandei aí os links aí dos cursos, pessoal. Ao longo da live eu vou postando também, né? Enfim. Até dando um toque aí o curso do Luiz Carlos Faria, o Claudineite, o V.NET aí, acho que fechou as inscrições esses dias. Deve estar abrindo aí no mês que vem. Não sei se o Luiz tá assistindo a live aí agora. Se estiver, Luiz, daí qualquer coisa você comenta aí, eu complemento aí com o pessoal. Beleza? Ok, então. Então, responda aí a enquete, por favor, pessoal. Tá aí o Gustavo Moraes aí também, amigo nosso aí de Power Platform. Mas usa a .NET também. Tá admitindo isso. O pessoal fica achando que tem guerra entre low-code e as stacks aí, .NET, Node, Java. Na verdade, assim, o pessoal de no-code usa as duas coisas, né? O pessoal procura aí entregar a solução aí a toque de caixa, né? E claro que daí você tem aí a possibilidade aí de usar aí várias stacks aí do mercado. Concordo aí com a Marina. Mas enfim, né? Front-end e o Node ganha. Não tem como, mas o Blazor tá vindo aí. E acho que em breve até vai ter live aqui no canal da .NET com o Bigard e o Malavaze. Beleza? Show de bola. Bem, pessoal, o que a gente vai estar abordando hoje aqui? Eu vou falar um pouco aí sobre rate limit, né? Que é um assunto aí que muitas vezes envolve API Gateway. Inclusive vai ter uma live amanhã no Coding Night, né? A gente tá procurando ressuscitar os meetups do .NET São Paulo, mas dessa vez ainda não foi presencial. Então tivemos aí a ideia de fazer uma live. Tá lá no nosso meetup. Vou até mostrar aqui rapidamente. Essa live vai ser com o Patrick Reynan. Ele é da via, né? Antiga via varejo, né? Então, empresa aí de varejo gigantesca. E vai estar falando aí sobre API Gateway e Service Mesh, né? Claro que o que eu fiz aqui foi mostrar uma possibilidade em AspNet Core, que eu já vou mostrar a demo aí pra vocês, né? E também mostrar como que a gente pode tratar isso usando eventualmente o Poly, né? Framework aí de tratamento de falhas aí que quase não falamos sobre ele aqui no canal do .NET. Um framework aí bem legal, por sinal, né? Eu acredito aí que muitos utilizam, né? E eu vou estar mostrando isso daí também numa demo agora mesmo, beleza? Então, pessoal, tenha essa live amanhã no Coding Night. Se inscrevam aí no Meetup, né? E a ideia, né? Não é nem tanto entrar no conceito de API Gateway aqui agora, mas eu vou mostrar aqui exemplos aí já utilizando, né? Essa opção aí que é uma biblioteca que já existe há algum tempo. E o próprio .NET 7 no AspNet Core já vai estar trazendo também algumas novidades que eu devo abordar numa live futura. Beleza, pessoal? Mas pra começar, né? Deixa eu mandar aqui o repo pra vocês. Eu vou até colocar aqui uma pergunta, né? Alguém aqui conhece um projeto que se chama AspNet Core Rate Limit? Eu não conhecia, pra ser sincero, né? O que eu conhecia, na verdade, era usar API Gateway e dar algum problema de Rate Limit, fazer o tratamento. Mas esse projeto já tem um tempo, é um projeto aí bem estável até. Uma biblioteca simples, mas dá pra quebrar aí bastante o galho numa série de situações, né? Então, o Nelson Nobre falou que sim, usa com alguma frequência. Eu acho que até, se eu não me engano, Nelson, você comentou numa live que a gente fez de Ezra aí, acho que no mês passado, né? Que tava eu e o Diego, né? Mas, enfim, é um projeto bom. De repente, você não vai nem usar ele em produção, mas você quer simular como que seria o comportamento de um API Gateway aí, limitando aí o número de requisições que você pode mandar pra uma API. Esse projeto ajuda bem aí também pra isso, né? Você não vai criar daí um recurso do API Management, por exemplo, né? Se você usa o Azure e você consegue com esse projeto aí simular exatamente o que API Management faz nesse aspecto, né? Beleza? Então, eu vou mandar aqui o repo pra vocês, pessoal. São dois exemplos aí e vai envolver também o uso de Poly, né? Então, quem puder dar um Star aí, eu agradeço, né? Já tá aí o exemplo com Poly, né? Eu vou falar um pouco mais de Poly depois, mas primeiro vamos ver aí como que ficou essa implementação. Então, o projeto tá aí, quem puder dar um Star, eu agradeço. E a ideia, pessoal, basicamente, é fazer o seguinte. A gente vai testar esse projeto entendendo aí como que um API Gateway faria isso. Você deve usar esse projeto? Se a sua empresa trabalha com Kong, com um serviço, sei lá, da Amazon, com Azure API Management, Provavelmente, você não vai usar isso em produção. Se é um projeto mais simples, pode ser que ele seja aí de bastante valia, né? Então, tem aí essa possibilidade, beleza? Eu tô abrindo aqui a tela, né? Eu já vou mandar aqui pra vocês, beleza? E o que que acontece? Esse projeto, pessoal, foi feito em .NET 6, né? Então, como eu falei, quem puder aí dar um Star, agradeço aí a força. Ô, um monte de gente deu Star aí já. E é um projeto aí bem simples. Até o Nelson aí, acho que pode, se quiser comentar um pouco aí sobre ele aí no chat, Nelson, fique à vontade. É um projeto simples de se configurar. O .NET 7 vai ter um midware pra isso, né? Todo mês estão soltando alguma coisa nova, então eu tava com a ideia de fazer alguma coisa já hoje, mas pode ser que soltem mais novidades, então tô esperando aí mais um tempinho, mas eu devo estar fazendo aí alguns exemplos com essa opção do próprio AspNet Core. Mas ainda assim, né, a gente tem aí essa possibilidade nova, beleza? Beleza? Então, deixa eu pegar aqui, pessoal, e vou compartilhar aqui a minha tela. Beleza? Ok. E tá aqui, pessoal. O projeto é esse daqui, né? Tem a API e tem esse Worker Service. O exemplo que eu fiz aqui inicial, pessoal, tem uma questão importante que é o seguinte. Eu tô usando aqui armazenamento em memory. Vocês não vão usar isso, pelo amor de Deus, em produção, né? Porque se você escalar a aplicação, ferrou, né? Não vai dar tudo errado, né? Cada instância da aplicação vai estar tratando isso. E a gente sabe aí que vai virar aí uma grande balbúrdia, né? Então, tem aí essa possibilidade, né? Deixa eu só pegar aqui os slides que eu tava esquecendo, né? E daí a gente já começa. Só que antes de mostrar esse projeto, né? Eu tava dando uma caçada em coisas interessantes aí no Visual Studio Code esses dias. E descobri aqui algumas extensões aqui que, pra quem trabalha com .NET, podem ser úteis aí em algum momento. Beleza? Então, eu vou usar esse projeto que eu mostrei aí pra vocês, né? Mas, enfim. O que que acontece? Então, tá aqui, ó. Visual Studio Code, né? Extensões para uso de regions, né? Region Marker, Region Highlighter e Region Viewer, né? Não sei aí quem costuma usar region, né? Mas eu já usava isso aí na época aí do finado. Finado não, né? Mas hoje não tenho tanto contato como já tive um dia, né? Windows Forms e Web Forms também, né? E o que que acontece, pessoal? As regions, né? Aqui tá o ASP.NET Core Rate Limit. A gente já vai falar desse projeto mais à frente. Mas o que que foi feito aqui, pessoal? Vocês podem observar aqui que tem essa region aqui, né? Eu posso até dar um colapse aqui, expandir de volta, né? Coloquei aqui duas regions. Mas não sei se vocês estão reparando aqui, né? Tá com cores aqui diferentes, né? E foi justamente por conta dessas extensões. Então, deixa eu até pegar aqui a ferramenta de zoom, né? A gente já dá uma olhada aqui. Então, o que que é interessante disso daqui, pessoal? Você consegue, né? Colocar regions aí. De repente tem uma série de ações relacionadas. E fica bom aí pra você separar isso e visualizar de uma maneira mais clara aí no ASP.NET Core, né? No Visual Studio Code, perdão. Então, que extensões que eu utilizei aqui, né? Eu utilizei aqui três extensões, né? Deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui a region Highlighter, né? E são extensões aí que... Essa daqui é bem recente, né? Pouca gente tá utilizando. Ela não funciona só pra .NET, né? Então, eles passam aqui até exemplo em JavaScript, né? A region Viewer, né? Que quando identificar um region aqui, né? O que que ela vai fazer aqui? Ela vai trazer aqui pra gente, ó... As regions aqui do nosso código, né? E por último, a gente tem aqui também... Deixa eu pegar aqui. Tem uma outra... Não tô achando aqui a outra extensão. A region Marker. Deixa eu pegar aqui. Region Marker. Tá aqui, ó. Essa extensão aqui, o que que ela faz? Ela destaca, né? Simple Extensions for Better Region Visibility. Ela dá uma destacada aqui no título da region, né? Então, aonde tá o region, o End Region, ele coloca uma cor aqui diferente aqui pra gente, né? Eu tô usando aqui o tema Night Owl, né? Mas olha aqui, ó. O End Region, beleza. Então, acho que dá pra perceber aí que tem diferença aí de cor, né? E claro, né? O que que acontece? Você pode aqui navegar pelas regions aqui do seu código, né? Então, se você clicar aqui, ó. Configurações para Rate Limit. Olha aqui, ó. Ele identifica isso e... Maravilha. Eu poderia até mesmo, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Get Contagem. E a gente coloca aqui um... Um End Region aqui. Beleza. Então, olha aqui, ó, pessoal. Ficou diferente a cor, né? E a gente pode navegar aqui pelos... Vai aparecer as regions aqui do arquivo aberto, né? Mas a gente pode daí depois abrir o outro aqui, né? E o arquivo atual a gente consegue ir navegando aqui pelas regions existentes. Beleza? Alguém sabia aí dessas extensões, né? Hoje já tem 110 votos. Caramba, hein? Bastante gente mesmo. Até aí o Noz aí perguntou para que servem as regions para deixar o código mais clean. É uma boa abordagem aí para se utilizar a region, né? Você pega lá uma sequência de instruções, você cria uma region e você pode... Claro que no Visual Studio IDE fica mais fácil, né? Tem mais opções aí de recursos aí com as regions, mas aqui no VS Code, né? Eu nunca tinha me perguntado. Falei, deixa eu dar uma pesquisada aí. Daí vi essas extensões e achei elas bem interessantes, né? Show de bola, pessoal. Bem, então assim, a gente viu que dá para usar regions aí no VS Code. Tem aí algumas extensões aí, né? Eu coloquei aqui os nomes delas, né? Region Marker, Region Highlighter e Region Viewer. Quem usa aí bastante o Visual Studio Code pode tirar proveito aí desses recursos. Beleza? Ok. Beleza. Agora a gente vai, né, propriamente aí para essa parte do AspNet Core Rate Limit, né? O que acontece, pessoal? O projeto aqui, o AspNet Core Rate Limit, já é um projeto que tem aí há um bom tempo, né? Notem que tem bastante estar nesse projeto, né? E o que que acontece? A ideia, né, que a gente consiga implementar, né, a parte de Rate Limiting, né? Tanto se baseando em IPs quanto por Client ID, né? E por que você se basearia em Client ID? Vou dar um exemplo aí do Azure API Management. O Azure API Management, ele tem um conceito de produtos, né? Que você agrupa, IPIs, serviços que você está utilizando bastante, né? E o que que acontece? Você consegue pegar esses recursos, né? Esse tipo de policy, né? Que ele chama, né? E esse tipo de agrupamento aí de APIs, para cada API, ou mesmo por produtos, né? Você consegue colocar Rate Limit, ou seja, limitar o uso, seja por IP, seja por Client ID. O que que seria o Client ID no Azure API Management? O Client ID seria o conceito de Subscription Key, que ele tem lá no API Management. Então, mas dá para você também colocar uma policy para limitar o uso por IP, né? Então depende aí do que você está fazendo. Quero um exemplo aí de API que faz isso. Isso é o API da Marvel e tem lá a famosa API da NASA, né? Que eu já mostrei aqui no canal, né? Quando você se cadastra nessas APIs da NASA, né? O que que vai acontecer? Se você não fizer o cadastro, né? Olha aqui, ó. Web Service Rate Limits. Mil requisições por hora, caso você não se cadastre, né? Se você se cadastrar, obviamente que você vai ter aí uma cota maior, mas também não é uma cota infinita, até porque é um serviço público aí que a NASA disponibiliza, e ela não vai colocar aí uma quantidade absurda, né? O pessoal falou aí de Windows Forms, né? Então, o Windows Forms, quando você criava os forms mesmo, ele já, os eventos, ele já vinha aí por default com os ígimos, beleza? Então, pessoal, essa parte Rate Limit não é só a questão de nível de uso, né? Porque tem muitos serviços que você integra que fala, olha, você pode fazer X requisições por mês, né? Beleza, mas para que isso? Além de limitar o uso e vender vários planos, né? Então, algo do tipo assim, olha, preciso de mais acessos para utilizar esse recurso. Então, você, sei lá, está num plano standard e você vai para um plano premium. Tem a questão da segurança também, né? Então, o que acontece? Você evita, com esse tipo de policy também, né? Uma tentativa de ataque aí, consumindo aí recursos aí de uma maneira absurda. Então, antes de você pesquisar na base de dados, fazer alguma ação, muitas vezes um API Gateway já vai limitar isso. Se você não está usando o API Gateway, você está com uma estrutura aí mais simples, né? Uma infra mais simples. Ainda assim, dá para você implementar o Rate Limit aí com esse package, beleza? Se a gente, inclusive, pesquisar aqui o Nuget, né? Vai ser interessante porque vocês vão ver aí que tem bastante download, né? Então, Rate Limit, beleza? Então, está aqui, pessoal. 6 milhões de downloads. E eu usei aqui esse exemplo aqui com o Redis, né? Esse package aqui, né? O do Redis acaba tendo ele como dependência, né? Mas esse package aqui, ele por default só permite aí que você faça o controle aí de quantas requisições, se vai liberar o acesso ou não. Ele controla tudo isso em memória, beleza? Então, para você fazer um teste de integração, fazer em memória, pode até ser útil. Se você quer usar essa implementação aqui em produção, você vai ter que usar aqui o Redis, beleza? É o recomendável, ok? Então, o que eu fiz aqui, pessoal, nesse primeiro exemplo, né? Eu peguei aqui e acabei, né, colocando aqui, ó, CSProj e tal. Tá aqui, ó, AspNetCore Rate Limit. Esse é o package. Aí eu tive que fazer aqui alguns ajustes, né? O que vai acontecer aqui? Vamos aqui na classe Program, né? Tá aqui nas Regions, né? As configurações. Eu tô vendo aqui, eu coloquei aqui um flag aqui para ativar ou não isso, né? De repente, você tá fazendo isso para teste local, mas na nuvem vai ter lá o API Management por trás disso, né? Tive que configurar o cache aqui da aplicação em memória. Esse Rate Limit Extensions aqui, na verdade, é uma classe aqui que eu tenho aqui as configurações aqui que eu vou passar, beleza? E daí, eu fiz também aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Tô aqui, ó, Client Rate Limit Options, né? Teria aqui uma classe de IP, né? Então, é interessante porque ele tá bem claro aqui, ó, Setup Configuration por IP e por ID. Então, tá aqui, ó. Essa parte, as classes geralmente é IP, Rate Limit, alguma coisa. E aqui as classes são Client Rate Limit, beleza? Então, tá aqui, ó, Client Rate Limit Options. Tô habilitando aqui o Rate Limit. Aqui tem esse Stack Blocked Requests aqui, que seria empilhar aqui as requisições bloqueadas, né? Status Code 429, né? O que que é o erro 429, né? Too Many Requests. Tá aqui, ó. Too Many Requests. Então, isso daqui, um API Gateway, normalmente vai colocar esse tipo aqui de retorno, ok? E aqui em General Rules, né? Client ID Header, né? Eu tô lendo aqui, e olha o que que eu fiz aqui. Esse parâmetro aqui, pra quem já utilizou aqui o API Management, é o parâmetro aqui da Subscription Key, né? Eu usei esse parâmetro aqui pra conseguir diferenciar. Eu não tô fazendo nenhuma validação aqui no meu código. O ideal era que se fizesse isso, eventualmente você até criar um Midler pra tratar, ver se essa chave é válida quando bater aqui, né? Mas, enfim, eu não fiz isso. Eu pretendo, inclusive, fazer isso aí numa live aí futura aí sobre Azure, né? Que a gente deve estar fazendo no começo do mês que vem, né? Mas, enfim, né? O que que acontece? Você tem que configurar daqui as rotas em que vai ser aplicado esse Rate Limit. Eu acabei colocando aqui aquela API de contagem, só esse Get Contador. Então, você coloca a operação e a rota. Dá pra você colocar aqui uma máscara aqui pra pegar aqui várias rotas também, né? Mas, que nem o Swagger aqui, não tá limitado aqui por isso, por conta dessa regra, né? E daí a gente coloca aqui qual que é o período em tempo, né? Você configura aqui, eu coloquei aqui 15S, né? 15 segundos, né? Você pode, então, fazer sete requisições aqui em 15 segundos, beleza? E o que que vai acontecer aqui? Qual que é a mensagem e o tipo de dado que vai ser gerado caso de erro? Eu tô devolvendo aqui um texto aqui com uma mensagem, né? Indicando o que que foi feito. E aqui vai ter algumas coisas, ó. Vai tá usando a memória aqui pra cache, né? Então, ele tá adicionando aqui esses objetos. Tem esse counter aqui que ele usa aqui, baseado em memória. Aqui a parte Rate Limit Configuration. E aqui, né? Ele vai utilizar aqui um lock aqui em cada chave aqui pra ver o que que tá acontecendo. Se estourou ou não. E a gente coloca aqui esse, configura esse serviço aqui em Memory Rate Limit. Depois, nessa outra região aqui que nós vimos, né? A gente chama esse middleware aqui Use Client Rate Limit, beleza? Então, coloquei um flag aqui. De repente, se eu fosse subir isso aí no API Management, dava pra colocar isso aí pra fora. Beleza? Ok. Então, vamos executar aqui essa aplicação. E, na verdade, pessoal, a gente pode até colocar aqui, né? O que que vai acontecer? Eu vou colocar aqui um breakpoint, né? E, na prática, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai executar aqui essa aplicação. Quando der aí um problema de Rate Limit, ele nem vai cair aqui, né? Já o próprio middleware aí do AspNet Core Rate Limit já vai barrando isso pra gente. Então, vamos executar aqui a aplicação. E o que que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar aqui, né? Vou fazer um teste inicial aqui dentro do próprio VSCode mesmo, né? Tá subindo aqui a aplicação, beleza? Tá aqui, ó. Rodando a porta 5 mil mesmo. Ó, contador. Tá carregando aqui. Ó. Requisição 1, 2. Beleza? E assim por diante, ok? Vamos pegar aqui. Eu vou usar aqui uma extensão. Quem não conhece, né? A Thunder Client. Já mostrei em várias lives também. Diria que é praticamente um postman aí dentro do VSCode. Vale bastante a pena usar ela, ok? Então, deixa eu pegar aqui. Thunder Client, beleza. Já tenho aqui um teste, né? E olha o que que eu fiz aqui nos headers, né? Eu acabei colocando aqui. Aquele header que a gente viu, né? Então, ele vai pegar isso daqui e vai limitar. Importante. Vocês viram lá o exemplo da NASA? Se você não informar uma chave lá no... Acho que é na query string. Ele limita a mil por IP. Então, aqui ele não está tratando se isso não é preenchido. Então, se você não preencher e tiver requisições chegando em vários lugares, pode dar o rate limit. Então, seria bom você fazer aí um tratamento via midware adicional aí justamente para tratar essa questão aqui da chave. Beleza? Eu vou mandar aqui as requisições. Olha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora já é para dar algum problema aqui de rate limit. Vamos colocar aqui o break point. Beleza? E a gente volta aqui. Deu certo ainda assim, né? Vamos pegar aqui agora também, de novo aqui, e mandar outra requisição. É que eu estou parando aqui toda hora, né? Vamos dar um erro aqui e depois a gente coloca um break point, porque ele vai esperar aí 15 segundos, só para vocês verem. Aqui, pessoal. Too many requests. Beleza? Então, vai valer isso por 15 segundos, a gente bota aqui o break point. Beleza? Vamos rodar isso aqui. Olha aqui, ó. Passou 15 segundos, ele volta isso daqui, né? Vou pegar aqui, a gente estoura aqui o limite, coloca aqui o break point. Começa de novo aqui. Olha, ele nem cai lá. Olha, já passou aí o prazo. Passou 15 segundos, ele libera isso aqui novamente para a gente. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Ah, eu quero testar isso aqui no postman. Mesma coisa. Não muda nada aqui. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o postman. Beleza? Dá até agonia essa tela inicial aqui do postman, mas depois ele abre ela aqui para a gente. Beleza? Aqui nos headers, né? Eu não lembro aqui de ter colocado aquela chave. Vamos colocar ela. Então, a chave aqui é essa. OCP. E daí a gente pode até fazer o seguinte aqui para vocês verem, né? Vamos colocar aqui canal.net. Beleza? Então, vamos pegar aqui o response. Deixa eu tirar aqui esse break point aqui. Até fazer melhor. Deixa eu parar aqui. Vamos rodar aqui pelo terminal. A gente consegue acompanhar aqui as mensagens. Fica até mais claro. Beleza. Está rodando aqui. Ok. Vamos pegar aqui, pessoal. Um, dois, três. Está indo. Quatro, cinco, seis, sete. Aqui, já deu problema. Se a gente pegar isso daqui, olha. Está com uma chave diferente. Vamos estourar aqui o limite. Aqui, olha. Ele coloca aqui, olha. Excedeu por dois. Então, ele vai contando quantas requisições tem. Ele consegue controlar aí esse tempo, né? Uma coisa que o API Gateway faz, né? E se você não tiver aí esse recurso, mas quiser implementar isso. Se eu fizer as chamadas aqui, olha. Olha que interessante. Eu vou estourar aqui que está com a BCD, né? Deu to many requests. Olha aqui, olha. Aqui, para essa chave ainda está liberado. Aqui, olha. Deu problema aqui. Agora, vamos ver aqui se essa outra... Ok. Ele consegue diferenciar, então, isso, né? Vamos pegar aqui. Eu acho que já deve estar liberando. Vamos estourar aqui isso. E a gente testa aqui com o canal .NET. Então, como está por chave, né? Ele limita isso, beleza? Tem aí até um comentário aí do Guilherme Brás Fogo. Essa Lib é ótima para controle de request. Principalmente as tentativas de login. Uma possibilidade, cara. Realmente uma possibilidade aí interessante que dá para se utilizar. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente viu o negócio rodando aqui, né? Com esse primeiro exemplo, né? E como que a gente trataria o problema de rate limit numa aplicação, né? No repo que eu mandei aí para vocês, pessoal. Vou até mandar de novo aí. De repente alguém chegou aí depois. Tem esse worker service aqui, né? Então, deixa eu mandar aí. Quem puder dar um star aí apoiando. Eu agradeço, né? Beleza. E o que vai acontecer, pessoal? Eu vou deixar rodando aqui, né? E a gente pode ver aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Beleza. Essa aplicação que vai consumir a API, que obviamente está usando a API local aqui. Se eu tivesse essa mesma API publicada no Azure API Management para essa aplicação aqui, não ia mudar nada. Porque ela tem que passar aqui no header, né? Alguma chave. A única coisa é que provavelmente você ia mandar uma chave inválida como essa aqui. O API Management ia dar um erro de acesso negado, né? Faz o maior sentido aqui, né? Porque, pô, eu não estou... Não tem essa chave lá. Mas, enfim. O que eu fiz aqui nessa aplicação de diferente? Eu adicionei aqui o poly. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal, com o poly? O poly, a gente já falou várias vezes aqui no canal do Atinet, né? Ele é um projeto aí voltado à resiliência e tratamento de falhas, né? Pode ser usado com o Zamarin. O Bertuzzi já mostrou com o Zamarin. O Luiz já mostrou coisa aqui também. O Milton, eu. Olha aqui, ó. Se você quiser usar com Webforms, dá para usar. E o que é legal aqui? Ele tem várias policies, né? Só que você lê aqui. Ah, rate limit. Vamos tratar com isso. O rate limit que tem aqui, pessoal. Eu mostrei até naquela live sobre API Management. Ele faz uma contagem local. Então, pode ser que tenha várias instâncias da aplicação acessando aquela API. Então, isso não vai adiantar o nosso problema. Usar esse rate limit aqui do poly, né? Você pode dar um slowdown na sua instância da aplicação. Mas se são múltiplas instâncias, não muitas, acessando, pode dar problema, né? Então, o que você usaria aqui para resolver um problema de too many requests? Qualquer um desses patterns, né? Circuit Breaker, Retry, Time Out. O que eu fiz aqui? Eu usei o Fallback, né? Então, o que o Fallback basicamente faz? Um valor alternativo para ser retornado ou uma ação alternativa se acontecer falha, né? Se a gente pegar, então, aqui essa aplicação, o que eu fiz aqui exatamente? Eu criei aqui esse Fallback Contagem aqui, né? Usando aqui a policy de Fallback, né? E o que eu estou tratando aqui? O status code too many requests, o erro 429, né? E se acontecer isso, olha, eu tenho aqui esse on Fallback assim que aqui, né? Que inicia a execução da policy e depois aqui o Fallback Action, né? Que eu posso executar aí uma ação ou posso retornar um valor. O que eu fiz aqui? Eu estou retornando menos um. O que poderia acontecer numa aplicação real? De repente, você faz consulta de crédito usando lá uma API lá de uma empresa que todo mundo sabe o nome. O que começa com S, né? O que acontece? Tem rate limit. Você fala, putz, mas tem uma hora que vai estourar esse limite. O que eu posso fazer para melhorar isso? De repente, você grava esses dados numa base sua, atualiza isso periodicamente. E quando der um problema de too many requests, de repente, você recupera dessa sua base. É uma possibilidade aí para não deixar o sistema fora do ar e você consultar o crédito da pessoa. Possibilidade, né? Beleza. Aqui a gente vai criar aqui uma policy com esse tratamento configurado. Onde que a gente seta tudo isso? Aqui na classe program, eu estou adicionando aqui um singleton. Por que um singleton? Worker service é uma única instância. Não é uma aplicação web que vai instanciar sempre um controller para tratar as requisições. É só isso, né? Vai subir uma única vez. Então, eu crio aqui um singleton. Aqui no worker, eu recebo aqui a policy de fallback. E o trecho que eu mando requisições, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu pego e executo isso com a policy. Então, está protegido. Se der erro aqui, esse código, ele vai executar lá a ação de fallback. Beleza? Então, isso daqui resolve o nosso problema, ok? O que vai acontecer aqui, então? Vamos executar essa aplicação, né? Para vocês verem o que vai de 7 em 7, né? Então, vamos dar aqui um .NET Run aqui. E daí, observem o que vai acontecer aí para a gente. Ele vai mandando aqui, ó. 57, 48, 59, 50, 53. Olha, deu problema aqui. Ele fica fazendo as tentativas, né? Ó, iniciando a execução em too many requests, né? E o que acontece? Quando dá o erro de too many requests, ele retorna o menos 1, né? Então, olha aqui, ó. E a gente pode ver aqui na nossa aplicação que ele está conseguindo tratar isso. Aonde que eu estou passando o header? Aqui, né? Eu passei aqui o seguinte. Eu fiz essa aplicação para testar aqui o API Management, mas usei aqui o mesmo nome de chave e passei um valor aqui só para ele identificar. Então, a gente pode até dar uma trollada aqui na nossa aplicação, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar aqui, colocar essa chave. Quando der certo aqui, ó. Vamos mandando aqui só para, olha. Já ferrei aqui a aplicação. Então, ele não conseguiu nem mandar as 7 requisições. A mesma chave estava sendo usada, vamos supor, por duas instâncias diferentes. Deu limite. Beleza. Ok? Tem aí pergunta aí, webhooks, né? Então, webhooks basicamente é uma API REST. Você recebe uma notificação e você vai tratar aí, muito provavelmente, algum payload aí que chega via post. Beleza? O Luiz vai postar até um link aí para vocês. Tem uma pergunta aí do Eberton sobre ele. Um comentário. Como alternativa ao Poly, eu já tentei utilizar também. Usei o Enterprise Library Transient Fold Handling. Eu não conhecia ele, Eberton. Vou até dar uma pesquisada aí depois. Valeu pela dica. E se não me engano, o Eberton é até aluno do Azure na Prática. Show de bola? Acho que é isso, pessoal. Temos aqui esse exemplo. Só que, o que acontece, né? Puts, está tudo em memória, né? E se a gente publicar isso e, de repente, Ah, eu vou publicar no Kubernetes e só que eu queria escalar essa aplicação. E aí? Ou num serviço mais simples, no App Service mesmo. Não vou usar o API Management ainda, mas queria fazer Rate Limit, né? Puts. E agora? Como que você vai tratar isso? Você vai ter que usar cache distribuído com Redis. Não tem jeito. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou parar aqui essas aplicações, né? Tem um segundo projeto que eu implementei aqui. Eu vou mandar aqui para vocês. E a gente vai ver daí também, né? Como fazer isso aqui com Redis. Já teve gente até acessando e dando Star. Se puderem dar um Star aí, apoiando, eu agradeço, pessoal. E o que vai acontecer aqui, pessoal? E respondam a enquete aí também, por favor. A gente tem uma noção de quantos passaram aí pela live. Exemplo com Rate Limit mais Redis. Se puderem dar um Star. Beleza? Então, pessoal, temos aqui esse exemplo. Maravilha, né? Tem aqui um Docker Compose aqui para subir uma instância do Redis. Deixa eu até pegar aqui e subir isso. Rapidinho. E a gente vai ver aqui como resolver isso daqui rapidamente aqui. Muda pouca coisa, né? Então, vocês vão ver aqui que as diferenças aqui são ínfimas, né? Mas eu preciso subir aqui o Docker Compose, senão vai dar erro aqui quando eu executar a aplicação. Vou pegar aqui, então. Beleza. 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 Ah, então, o Eberton. Eu li por cima, agora eu lembrei. O Enterprise Library era da Microsoft. Essa biblioteca aí, acho que já não... Nem sei se ela foi para o GitHub. Ela ficava lá no CodePlex. O Microsoft nem usava GitHub, né? Então, putz, ficou aí pelo caminho. Eu lembro que tinha bastante coisa nesse projeto. Tinha container de injeção de dependência. Então, bastante gente utilizava. Depois, com o tempo, acabou ficando em desuso. Tem até pessoal aí que... Dos três bancos que assedem em São Paulo, um deles criou uma série de bibliotecas próprias em cima aí do Enterprise Library, né? Quem trabalhou aí vai saber qual banco que é, né? Mas, enfim. Beleza. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Vou subir aqui a instância do Redis. Beleza. Eu vou usar aqui uma extensão, né? Eu gosto de usar essa extensão aqui do VS Code, que é gratuita, né? Que é a Redis Explorer, né? Então, está aqui o Redis local. Beleza. Está sem chave nenhuma aqui. Vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Está aqui o nosso Redis funcionando. Beleza. Como que ficou aqui a aplicação, né? Está quase igual. Mudou aqui algumas classes e mudou aqui o package que eu adicionei. Eu tive que adicionar aqui agora o AspNet Core, Rate Limit e Redis. Beleza. E daí, eu não estou dando aqui o Add Memory Cache. Eu estou dando um Add Stack Exchange Redis, né? Que é justamente a biblioteca aqui para cache distribuído com Redis, né? A biblioteca padrão aqui para a .NET, que foi o pessoal lá do, inclusive, do Stack Overflow que criou. Beleza. Então, configuro aqui o cache distribuído. Beleza. Vai mudar aqui algumas coisas. Client Rate Limit foi a mesma coisa. Aqui, pessoal, vocês podem ver que aqueles memory, né? Que a gente configurava aqui, os tipos, foi tudo distribuído de cache aqui, né? E aqui também, ó, ficou a mesma coisa. Então, mudou levemente aqui as configurações, né? Vamos pegar aqui, executar a nossa aplicação. Aqui, claro, não publiquei em nenhum lugar aqui que escalasse, né? Mas, o que é interessante comentar, se você fosse subir para o Azure App Service sem usar API Management, você teria que fazer uma implementação com esse package aqui baseado em Redis. E outro ponto aí importante, pessoal, você precisaria, você precisaria tratar também essa questão aí de, ah, o Client ID, a chave aí que eu estou mandando é válida. Então, você precisaria fazer isso também. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos pegar aqui o nosso Worker Service, né? Que vai estar usando aquela chave lá mesmo que eu inventei, né? Vamos pegar aqui um catappsettings.json. Está aqui a chave aqui, ó, que a gente utilizou. Beleza. Vou dar um .NET Run aqui. Beleza. E a gente já testa aqui, isso daqui. Beleza. Está aqui, ó. Vai dar problema aqui. E se a gente observar aqui no Redis, olha. Ué, que estranho. Pensei que ia conseguir aqui conectar. Deixa eu ver algum bug aqui. Deixa eu abrir aqui. Uma outra conexão. Redis Live. Local Host. 6379. Sempre a password. Vamos ver aqui. Ah, está aqui. Deve ter dado algum bug nessa conexão. Então, ele cria. Olha que interessante aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ele cria aqui um JSON aqui para essa chave. Contagem 3 aqui. Se a gente der um refresh aqui. Clicar de novo. A contagem 12 já estourou. Então, ele controla isso daqui pelo Redis. Se a gente, eventualmente, usar aqui o Postman com uma chave diferente. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui. E... Está aqui, ó. Ele gera aqui as duas chaves, né? E a gente consegue ver aqui o que ele está fazendo. Beleza? Então, ele consegue fazer isso aí também. Resolver esse tipo de situação aí com o Redis. Beleza, pessoal? O que acharam aí do Aspinet Core Rate Limit? Eu achei bem interessante. De repente, pode ser até que você não utilize isso, vamos assim dizer, com... Na nuvem, né? Você vai usar, sei lá, o Kong, que o Luiz já fez live aqui. Você vai usar o Azure API Management. Você vai usar, sei lá, o... Vamos ver uma outra opção. Uma opção que o Luiz gosta. Ele vai me xingar aí no privado. O Celote, né, Luiz? Que começou, mas não vejo mais ninguém falar. O Kong virou padrão de mercado, Além das opções de nuvem, né? Aí o Luiz está dando risada. Está dando risada, mas no interno aí ele já deve ter mandado aí falar Por que você lembra de uma coisa dessas, né? O Celote e Jaguatirica. Isso daí mesmo, né? É o nome em inglês do bicho. Aliás, já teve aqui perto de casa. Eu não moro no meio do mato, né? Mas já encontraram aí Jaguatirica em algumas oportunidades. Beleza? Show de bola. Manuel Neto. Minimal API perde o conceito de arquitetura DDD. Olha, na verdade, arquitetura você consegue implementar mesmo com minimal API. Você não vai ter lá o controller, Aquela estrutura clássica lá do AspNet, né? Que veio lá com o AB API e depois foi lá para o AspNet Core. Mas a arquitetura, recomenda-se que você siga boas práticas mesmo com minimal API. O minimal API não é, vamos assim dizer, licença para você fazer as coisas de qualquer jeito. Muito pelo contrário, né? A Microsoft criou o minimal API como uma proposta para você eventualmente criar microserviços de uma forma mais simplificada. Mas ainda assim, o que acontece? Você tem aí a opção, pode ser que faça mais sentido você fazer as coisas com controllers, dependendo do tipo de implementação, da experiência que o pessoal já tem. Mas enfim, não significa que usar minimal API vai ser largado aí tudo. Na verdade, você tem que tomar cuidado aí e seguir boas práticas de arquitetura sempre, né, pessoal? Beleza? O que eu vou mostrar aqui agora para vocês, né? Tem uma outra coisa aqui interessante, que vale a pena mostrar para vocês, que são health checks, né? Tem um projeto que escreve Xabaril, né? Mas o nome dele é Xabaril, né? Creio eu que seja essa a pronúncia correta aí em inglês, né? Mas enfim, o que acontece? Esse projeto, pessoal, ele é até recomendado... Eu vi o Scott Hanselman, né? Que é o VP da área de tecnologias de desenvolvimento da Microsoft, te recomendar esse projeto, né? A enquete, José, é um painel aí que fica flutuando aí no chat, né? Que é a pergunta aí sobre qual tecnologia, qual versão do .NET você mais utiliza aí para desenvolvimento back-end. Está dando aí .NET 6, 50%, então tem bastante gente usando. Nem esquente aí, porque às vezes eu assisto live aí sobre alguns canais aí que eu acompanho e esse painel aí, ele é meio da virada. Enfim, o que acontece, pessoal? Até aproveitando, né? Eu vou mandar aí novamente esse último repo, né? O que acontece? Esse exemplo aí, pessoal, vocês podem utilizar aí à vontade, beleza? Eu vou... Deixa eu só pegar aqui o exemplo com a parte de Health Check. Eu já falei bastante de Health Check, mas uma coisa aí bastante interessante desse projeto que eu vou estar falando com vocês é que esse projeto, pessoal, ele tem integrações aí muito interessantes com Prometeus, com Application Insights, com Data Dog, gerando alertas, então esse projeto, a cada versão do .NET, você pode ter certeza que vai vir uma pinca aí de melhorias. Então, é um projeto aí que está sempre evoluindo. Uma coisa que eu esqueci de passar para vocês, pessoal, tem um artigo aí que eu fiz no Medium, né? Esse fim de semana sobre API Gateway, né? Azure API Management, né? Quem tiver interesse, eu vou mandar aqui o artigo. Eu coloquei aqui duas lives do canal .NET, está no ponto exato que eu falo sobre Azure API Management, então vou até mostrar aqui para vocês, pessoal. Quem tiver interesse aí, pode acessar à vontade, né? E daí fica o convite aí para vocês assistirem aí essas lives, beleza? Até a pergunta, está aqui, beleza? Está aqui, pessoal, então está falando aqui um pouco sobre as características do API Management e está aqui as duas lives no ponto exato que eu mostro isso, beleza? Aí tem uma pergunta aqui do Guilherme Brasfogo, não entendi muito bem esse esquema das chaves. Imagine o seguinte, você vende um serviço através de uma API, aí você tem empresa A, empresa B e empresa C. Cada empresa vai ter uma chave, você usa essa chave específica para falar, olha, a empresa A estourou o limite, a empresa B ainda pode acessar normalmente a API, né? Então tem tudo isso. Sobre Elastic, deve ter coisas que o Luiz fez aqui no canal, tem Prometheus também, lives aí que o Fabrício Veronese participou. Luiz deve ter conteúdo também aí sobre Elastic, se puder postar aí, Luiz, para vocês acharem algumas coisas aqui também, beleza? Mas enfim, deixa eu pegar aqui, pessoal, já vou passar aqui o exemplo para vocês e daí a gente já dá uma olhada aqui de como que vai ficar aqui essa parte, beleza? Só que antes de falar com vocês sobre a parte de Health Checks, eu vou pegar um exemplo aqui que eu já fiz numa live anterior, que foi a live de Design Patterns, que eu falei um pouco sobre... Não, não foi Design Patterns, foi uma live sobre o que foi mesmo, dicas de bancos de dados, que eu falei sobre OpenTelemetry e Eager, né? Você gerar log dos comandos SQL com OpenTelemetry e com Eager você tem um trace de todas as aplicações que se comunicaram, beleza? O que acontece, pessoal? Eu achei legal pegar esse exemplo, porque tem como você... Eu não sabia como fazer isso de uma maneira mais simples com SQL Server, mas eu descobri. O próprio Luiz fez um material um tempo atrás falando sobre como você pode, quando sobe um container do Postgres ou do MySQL, né? Você pegar e executar scripts de inicialização. Do SQL Server, o que eu vi na internet foi algo um pouco mais complexo, que o pessoal praticamente gerava uma imagem derivada da imagem original do SQL para conseguir subir o serviço do SQL e depois rodar os scripts. Qual que é o problema disso? Na verdade, não é problema, mas ficava um pouco mais trabalhoso, você tinha que criar Dockerfile, você tinha que fazer várias coisas. E daí eu descobri que tem uma imagem do SQL Server que a gente pode utilizar, né? E essa imagem, no caso, você consegue, daí, atrelar ela ao container do banco, né? E rodar scripts de inicialização. Não é uma solução tão mais simples que aquilo que o Postgres e o MySQL oferecem, mas é uma alternativa aí que pode quebrar um galho aí quando você tem que montar alguma coisa e você fala, pô, tem aqui o script, eu precisava montar um ambiente de teste aí. Para não ter que abrir conexão, executar um monte de script, você pode simplificar utilizando essa abordagem. Então, eu já vou mostrar isso aí para vocês. E daí eu vou até aproveitar, pessoal. Então, o Manuel Neto falou aí sobre usar Docker. Não sei se você está falando de usar Docker para as aplicações ou para banco. A questão de usar com banco é, primeira, volume. Não crie o container sem definir volume se aqueles dados você não pode perder. Porque o container é uma coisa volátil, efêmera. Deu algum problema, mudou a versão, você sobe o novo container. Mas os dados você não pode perder. Por isso que você precisa mapear um volume. Ainda assim, você pegar bancos e dados relacionais, você usar através de containers não é a opção mais performática. Se você perguntar para um DBA, ele vai falar, olha, monta um servidor Linux e sobe uma instância do serviço lá. Que vai ficar mais barato e vai ficar mais performático. Beleza? E daí o Luiz falou, chato é que vai querer subir no Windows. Justamente. Aí já começa o show de horrores. Luiz, né Luiz? Mas beleza. Deixa eu pegar aqui. Já mando aqui para vocês, pessoal. Daí a gente já vê aqui esse exemplo, ok? Eu não vou focar tanto em OpenTelemetry hoje, porque já é um assunto que eu abordei até em outras lives aqui no canal. Mas vai estar usando aqui o OpenTelemetry de qualquer maneira, né? Espera aí, deixa eu só liberar uma coisa aqui. A gente já vê essa parte, pessoal. E daí eu já mando o repo aqui para vocês, ok? Tá aqui, beleza. Show. Maravilha. Tá aqui. Eu vou estar até fazendo aí um post aí no meu blog sobre SQL Server, né? Com essa solução aí que eu comentei com vocês. Mas, como eu já falei, tem aí, acho que o Luiz tem alguma coisa no blog dele aí. Se tiver fácil, Luiz, mande aí para o pessoal, né? Que vocês podem estar utilizando aí para resolver aí esse tipo de demanda que eu vou mostrar aqui nesse exemplo. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Beleza. Beleza, ok? Antes de falar dos health checks, então, a gente vai subir aqui os bancos, né? E vocês vão ver daí essa abordagem aí que fica bem mais simplificada para se trabalhar. Beleza? Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Beleza. Ok. 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 Deixa eu pegar aqui a minha tela. Então, estou aqui, pessoal. A gente vai ver essa parte aí que envolve agora. Bancos e dados relacionais mais containers, né? Executar scripts de inicialização pode ser útil aí, seja back-end aí ou outro tipo de desenvolvimento que vocês façam, né? E a ideia daí, a partir disso, é que a gente consiga aí estar simplificando aí essa parte aí com bancos relacionais, né? Deixa eu mandar aí para vocês, né? Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Se puderem dar um start aí, eu agradeço o pessoal apoiando. E o que vai acontecer aqui, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Esse exemplo aqui, pessoal, vocês vão encontrar um Docker Compose, o site monitoramento, que é a aplicação que usa os Elfichecks, SQL Server, uso do Postgres, MySQL, essa console app usa MongoDB, tem uma API aqui que usa Redis. E como que eu fiz aqui tudo isso, pessoal? Basicamente, eu peguei aqui e fiz o seguinte. Se a gente vier aqui no Docker Compose, vai estar aqui uma estrutura típica de um Docker Compose, mas eu me valia aí de alguns recursos de cada banco de dados relacional. Se alguém perguntar, mas o MongoDB ou Redis, eles são NoSQL, NoSQL é Schemaless, não significa que é uma baderna, mas você tem aí mais flexibilidade, você não precisa criar estrutura nenhuma previamente, rodar migration, sei lá, para fazer alguma coisa. Beleza? Então está aqui, está o Jaeger, uma coisa que eu fiz diferente aqui do Jaeger, eu abri aqui a porta 14.269, essa porta aqui, ele é um health check para você ver se o serviço do Jaeger está no ar. A gente já vai ver isso aí mais adiante. Aqui está o SQL Server, maravilha. O que eu fiz aqui para rodar scripts do SQL Server? Que os scripts do SQL Server são esse daqui criando essa base contagem e esse daqui criando essa base health checks aqui, beleza? Como que eu consigo rodar esses scripts? Eu fiz o seguinte, tem essa imagem aqui, MS SQL Tools, criada, disponibilizada pela própria Microsoft. E o que que acontece? Você consegue atrelar a execução dessa imagem, né? Essa imagem, o que ela vai fazer para a gente, basicamente? Ela vai rodar, né? Num ambiente Linux, né? Ela vai permitir que a gente trabalhe com o... A linha de comando do SQL, né? E com o bulk copy, né? Então, se a gente olhar aqui, eu criei um shell aqui, que roda aqui o SQL CMD, né? A linha de comando do SQL. Então, olha aqui, se eu rodar aqui isso com um container avulso, olha o que vai acontecer aqui, ó. Pasta bin. Aí, olha aqui, qual pasta que é? Olha aqui. Não, tá no opt. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui para a raiz. CD aqui, beleza. Tá aqui, ó. Aqui os dois utilitários do SQL. O BCP, o bulk copy, o SQL command, né? Como que eu resolvi aqui? Eu criei aqui um shell, né? E coloquei aqui, né? Dois scripts, né? Então, eu rodo aqui o SQL CMD, passando aqui usuário e senha, né? A partir do banco master, né? E rodo esses dois scripts aqui, beleza? O que eu fiz aqui no Docker Compose? Eu mapeei, se eu digitar aqui, por exemplo, SQL CMD, ops. Tá aqui, ó. BCP de book copy. Tá aqui também. Se precisar fazer um book copy também é uma possibilidade, né? Eu mapeei aqui e joguei isso daqui. Vamos rodar aqui de novo. Tem aqui um diretório TMP. Esse diretório TMP, notem que tá verde. Significa que você pode sair jogando coisa aí dentro dele. Ele tem permissão aí de escrita também. Beleza? O que eu acabei fazendo aqui daí? Tá aqui o TMP, beleza? Eu tô copiando esses scripts, né? Esses dois aqui, né? Tá aqui, ó. Esses dois aqui. E esse, né? Que estão aqui na raiz desse diretório pra TMP, né? Então, copiei aqui com o mesmo nome. E daí, eu consigo no container colocar aqui um bin bash e passar aqui qual que é o script a ser executado. Só que eu coloquei aqui um depend zone, né? Pro container do SQL Server. Então, ele só vai executar esse container quando esse container aqui já tiver com status de up funcionando. Beleza? Qual que era a outra abordagem com SQL Server? A outra abordagem, pessoal, era você regerar a imagem do SQL Server, você subir o job do SQL Server, e só depois que subisse o job do SQL Server, você configurava isso no Dockerfile. Você pegava daí e rodava o seu script. Falei, putz, mas eu vou ter que criar um Dockerfile, vou ter que criar script, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu comecei a pesquisar e falei, pô, mas tem essa imagem aqui da SQL Tools. A gente pode usar essa imagem aqui pra simplificar a vida, né? Você cria a instância do banco em um container, roda um outro container e executa os comandos que você quer aí com isso. Beleza? Alguém conhecia essa imagem da SQL Tools? Eu achei ela bem interessante aí. Acho que vale a pena aí utilizar, viu, pessoal? Beleza? Ok. E o que eu fiz aqui a mais daí envolvendo o Postgres? Tem aqui o script do Postgres, tal. Vai criar aqui também a base aqui das contagens. E tem aqui a base aqui do MySQL, né? O que eu fiz aqui? Se vocês observarem aqui o Postgres, olha aqui. Eu mapeei isso daqui pra esse diretório aqui. Eu posso até mudar o nome do script e você pode mandar vários scripts pra esse diretório. Só que tem que seguir aí. A ordem que você quer é uma ordem, vamos assim dizer, alfabética. Então, se tiver script 1, 2, 3, sei lá, você vai colocar 0, 1 no começo, 0, 2, 0, 3 e assim por diante. Só tem um script aqui. O MySQL, ele usa esse mesmo padrão. Um diretório chamado docker-intrypoint-init-db.d. Beleza? Então, é quase idêntico aqui. Postgres e MySQL, né? A abordagem que a gente usa. Tem aqui o MongoDB, que eu não tô fazendo nada. Ele vai criar aí a collection aí com os documentos conforme houver necessidade. Tem o Redis aqui também, né? Então, no Ciclo não tem essa parte mais chata aí de esquemas aí que você precisa subir isso e tal e ver se tá tudo ok. Beleza? Vamos dar aqui um docker-compose-ts. Não tem nada aqui rodando. docker-compose-up-d. Vai subir aqui os nossos containers. Beleza? Só que containers do SQL Tools, olha o que vai acontecer. Ele tá com status de exit 0. Exit 0 significa que o container rodou até o final. Não é um serviço que fica executando continuamente. Rodou com sucesso e retornou 0. Se retornasse um código diferente 0, provavelmente você copiou um script errado, tá sem permissão de fazer aquilo. Mas significa que ele rodou esse script aí normalmente. Se a gente olhar aqui a nossa base de dados, deixa eu fechar aqui. Tava fazendo testes antes. Deixa eu deslogar aqui em ambas. Então vamos pegar aqui. Tem aqui dois bancos de dados. Olha que interessante. Se a gente pegar aqui. Vamos pegar aqui. Beleza? Vou abrir aqui a base do Postgres. Eu já tinha deixado aqui também tudo devidamente criado. Tá aqui a base do Postgres. Então tá aqui, pessoal. Só as duas bases estão vazias, né? Já era esperado. Vamos ver se ele abre aqui o script. Estranho. Não abriu. Bem, beleza. Ah, criou a base do MySQL. Eu tô usando aqui uma extensão aqui chamada, acho que é database. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu me fugi o nome dessa extensão. Até mostrei recentemente essa extensão. Deixa eu ver se eu acho. Ah, essa extensão aqui, MySQL, que na verdade aqui ela tem, ela dá acesso aqui a outros bancos de dados também. O cara desenvolveu aqui uma solução que funciona com tudo isso, inclusive Elastic. Então o que eu fiz aqui? Olha, você instala a extensão, beleza. Vai ter aqui. Dá pra abrir aqui conexão com SQL, com Postgres. Vamos pegar aqui e ver essa base aqui do Postgres. A gente pode até dar um select aqui, beleza. Ele já vai montar aqui o script pra gente, beleza. Então tá aqui, olha. Não é pra ter dado nenhum ainda, beleza. Ok. Pô, não abriu. Que estranho. Vamos pegar aqui. Ah, não. É select asterisco from public historic contagem. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar aqui, deixa eu sair aqui desse container. Beleza. E vamos fazer aqui o seguinte. Opa. Alexandre Gaspar aí, diretamente de Angola. Valeu por acompanhar, Alexandre. Valeu aí pela força. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou pegar e vamos rodar aqui a aplicação, né. E a gente checa mais algumas coisas. A ideia é justamente a gente focar agora nessa parte de Health Checks. Mas vamos pegar aqui primeiramente e fazer alguns testes aqui com a aplicação pra gente ver isso realmente funcionando. Então, vamos pegar aqui a API do Redis. Deixa eu acessar aqui no meu terminal. Errado aqui. Vou pegar aqui, .NET Run. Beleza. Vou pegar aqui a outra API, né. Que é a API aqui do SQL Server. Cada API tá retornando uma faixa de valores diferentes, pessoal. Pra gente ter uma noção aí do que que tá acontecendo. Então, a gente run. API aqui do MySQL. API aqui do Postgres. Beleza. 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 Tá rodando aqui tudo. Maravilha. E tem a console app que acessa elas, né. Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui um outro terminal. Beleza. Vamos rodar aqui a nossa console app. Ela vai mandar aqui quatro requisições. Uma pra cada uma dessas APIs. Aqui é SQL, Postgres, MySQL. Mandar outra requisição. Outra. Cinco requisições. Beleza. Olha aqui, ó. As APIs estão funcionando. Dá pra ver aqui que gerou os logs do Entity Framework. Em todos os casos, estou usando o Entity Framework, né. E vamos ver aqui os dados aqui que foram cadastrados. Tá aqui, ó. 2001 até 2005. 1001 até 2005. Vamos pegar o outro lá. Tá aqui, ó. 30.001 até 30.005. Beleza. E tem lá o nosso amigo, nosso amigo Redis, né. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui uma conexão aqui. O host. 379. Beleza. Tá aqui, ó. Contador aqui. Contador valor 5. Beleza. Então, pô. Tá funcionando. Ele subiu aqui o banco. O que que a gente vai ver aqui agora daí? A ideia, pessoal, agora é mostrar justamente essa parte dos Health Checks, né. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui. A gente tem o projeto Zabaril, né, que é um projeto aí pra .NET. Eu vou abrir aqui pra vocês verem a página aqui do projeto e até pra gente acompanhar aqui algumas coisas interessantes aqui sobre esse projeto. Tá? Mandei aqui o projeto. Beleza. E o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou mandar novamente aqui esse último projeto, pessoal, dos Health Checks. Quem tiver interesse aqui, já fica o convite pra quem puder, né, dar um... estar aí apoiando, né. Beleza. Qual que é a ideia, pessoal? A gente vai rodar, então, isso daqui agora. O projeto Zabaril, vocês vão ver aqui, ele tem aqui uma quantidade, olha... Desde o .NET Core 2.2, que foi introduzido aí o conceito de Health Check, é possível utilizar ele. Você tinha aí uma versão anterior ainda, que nem tinha o conceito de Health Check, dava pra rodar. E olha a quantidade aqui, dá até mesmo pra você trabalhar com o conceito de release gates do Azure Pipelines aqui, pra liberar aqui um deploy se os serviços estão aí com status OK, beleza? Então, olha aqui a quantidade de tecnologias. Não é só Azure, tem Amazon, tem Kafka, tem serviço da IBM, Kubernetes, RavenDB, que o Elemar já trabalhou até nesse projeto, teve live aqui, Redis, SendGrid, Sinalar, Solar, que é um mecanismo de busca, o RI. Pra que que você faria isso? Você vai testar um serviço que expõe um endpoint HTTP, que é o caso do Jaeger, né? Pô, tem tudo isso, né? Os packages são esses, você consegue chegar aí via Nugget em cada projeto, beleza? Aqui opções de configuração, dá pra você fazer push aqui dos resultados pra Application Insights, Datadog, Prometheus e Sec, né? Esse do Prometheus aí, tá deprecated, não sei como vai ficar isso, né? Daí tem a parte de métricas aqui pro Prometheus, dá pra você gerar esse dashboard, eu vou gerar esse dashboard com vocês. O que é coletado aqui de informações, dá pra você colocar aqui no Storage, dá pra você salvar num banco de dados também, SQL Server, SQLite, Postgres, MySQL, pode ser útil aí pra você em algum momento, né? Tem a parte de Migrations que cria aqui as tabelas, quando a gente subir aqui o projeto, vocês vão ver que ele cria uma série de tabelas, eu tô usando SQL Server, então nossa base aqui de Health Checks tá vazia nesse momento, né? Dá pra você olhar essa timeline aqui com os status aqui de um serviço ao longo do tempo, pelo dashboard, pô, tem muita, dá pra você configurar via arquivo JSON, dá pra você fazer a configuração via código, dá pra usar a notificação via WebHook, vou ver se eu faço alguma coisa aí no futuro também pra mostrar pra vocês, dá pra você customizar isso, né? Então, tem até exemplo aqui da .NET Foundation, olha que interessante, então tem muita coisa que você consegue fazer aqui com esse projeto, beleza? E até o Scott Hanselman, né? Não sei se a Microsoft vai criar uma solução pra concorrer com isso, se ela não criou nada com o Poly, por exemplo, e outras bibliotecas, e ela até recomenda o uso dessa solução, acho difícil acontecer isso, né? Mas vá saber, não? Beleza, pessoal? Então, tem aí essas possibilidades, beleza? O que que eu vou estar abordando agora aqui com vocês? Vamos ver aqui como que ficou aqui o projeto, né? Então, vocês lembram, né? Quando eu mostrei aqui o Docker Compose, né? Pô, eu coloquei essa porta 14.269 aqui do endpoint do Yeager, né? O Yeager é um serviço de trace distribuído, você manda as informações de trace pra essa 6831, a 16.686 é a porta aqui que a gente consegue ver, né? Então, se a gente pegar aqui, olha, vou pegar um trace aqui, tá toda a comunicação aqui com os bancos, tá aqui os comandos aqui, isso daqui foi com SQL Server, vamos ver aqui o exemplo aqui com o Postgres, tá aqui a atividade aqui embaixo, tá aqui o comando aqui com o Postgres, gerado pelo Entity Framework, vai ter aqui o comando com o MySQL, gerado também via Entity, será esse? Ah, não, esse daqui, ó. Tá aqui o comando, beleza. Vai ter interação com o Mongo, com o Redis aqui, tá aqui a interação com o Redis, que é usando o incremento do Redis, né? Que é uma operação atômica. Tem também interação com o Mongo aqui, que eu defini isso aqui na console app, deve estar aqui mais pro final. Vamos ver aqui. Tá aqui o insert aqui que eu fiz no Mongo, beleza. Pô, dá pra você pegar tudo isso aqui pelo Iager, dá pra você visualizar aqui esse diagrama aqui, vamos melhorar aqui, vamos criar aqui, acho que isso fica aqui no meio, a gente puxa um pra cada lado, tá aqui, ó, a nossa console app se comunicou aqui com essas quatro APIs, beleza? Beleza? Então, já foi falado isso em várias lives aqui no canal do Atinet, beleza? Ok. Dito isso, pessoal, que mais que a gente vai ter aqui de coisas interessantes, né? A gente vai ter aqui essa parte justamente de health checks. Esse endpoint aqui, o 14269 do Iager, ops, ele retorna isso daqui, e se a gente jogar aqui no postman, por exemplo, o que ele vai trazer aqui pra gente? Ele vai trazer o status 200, indicando que o serviço está no ar, né? Então, vamos pegar aqui, olha. Não, não, não é isso. Get, aqui, ó, 200, e ele retorna esse JSON aqui, isso daqui é o retorno do Iager, beleza? O que a gente vai fazer aqui com a aplicação em si? Deixa eu mostrar aqui a aplicação, como que ela ficou. Eu usei aqui um projeto vazio, aqui uma web app zerada, né? Como se eu fosse trabalhar, de repente, com uma, com minimal APIs, né? Então, deixa eu pegar aqui esse site monitoramento, beleza? 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 Então, tá aqui, pessoal. E o que que eu fiz aqui a mais, né? Pra vocês acompanharem, né? Deixa eu pegar aqui e fazer o seguinte. Pra criar o projeto, usei aqui esse template, quer ver, ó? Template que eu usei é, ops, aqui, de novo, aqui um .NET New List. É o AspNet Core Empty, esse .NET New Web, passando o nome do projeto, beleza? Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Estrutura mínima aqui, né? Adicionei aqui, esses dois packages aqui, que são da parte de UI, aqui dos Elf Checks. Nem precisaria, de repente, você pode criar, supondo que você criou, né? Um container que só retorna os estados, né? Um sidecar, né? Que seria o pattern, né? Você poderia fazer com essa biblioteca aqui, né? Aqui, ele vai gerar aqui uma interface gráfica, que pode até ser customizada. Ele vai usar o storage do SQL Server, ele vai usar os Elf Checks para URLs, URIs, Elf Checks para instâncias de Mongo, MySQL, NPG SQL, que é o Postgres, Redis e SQL Server. Como que ficou a implementação? Não tem aqui HTML e nada nesse projeto, né? Eu tô pegando aqui, ó, Builder Service, Ad Health Checks, esse método é do próprio AspNet Core, né? Tô passando aqui as Connection Strings aqui. É, eu preciso melhorar isso daqui. Eu precisava ter pego aqui do Configuration. Depois eu subo isso lá no meu repo. Acabei, reparei aqui agora que eu fiz essa barbeiragem aqui, né? Mas, enfim. É, é, vou ter que pegar daqui. Vou pegar aqui. Pá, isso daqui. Depois eu corrijo isso lá no repo. Peço até desculpas aí. Aqui, beleza. Ok. Notem aqui, a gente coloca nomes aqui das dependências e você pode colocar aqui tags daí até pra identificar o que é aquilo, né? Eu dou um Ad Health Checks UI aqui passando a conexão aqui do nosso serviço aqui da nossa base aqui que grava as informações de Health Checks. Eu configurei aqui esse Endpoint aqui. Os Endpoints de Health Checks que indica se tá tudo válido ou não o retorno costuma ser um JSON, né? Então, aqui, o Use Health Checks vai fazer isso, né? E o Use Health Checks UI eu só coloquei aqui qual que é a rota aqui do dashboard. Beleza? Então, vamos pegar aqui. Eu vou rodar aqui pela linha de comando. Vai levar aí alguns instantes a mais, né? Ué. Eu fiz bobagem aqui. Linha 19. Ah, é Configuration. Escrevi Configurando. Nossa. Tô louco mesmo. Beleza. Vocês viram que rodou aqui Migrations, né, pessoal? Olha aqui que interessante, né? Se a gente olhar aqui o nosso banco aqui agora não refresh aqui tá aqui, né? Ele cria aqui e tal, beleza? Se a gente pegar aqui o Endpoint que ele subiu isso aqui pra gente dá pra você desativar também a execução de Migrations, né? Partindo do pressuposto que já tá criado lá o que você precisa, né? Eventualmente, né? Não tô lembrando onde que tá o local host desse negócio aqui. Ah, tá aqui. Não, não é isso. Ó, isso daqui é o Endpoint dos Health Checks. Então, Status Health se a gente mandar aqui, olha vai retornar um JSON aqui com 200 aqui, ok. Beleza? Vamos dar uma trollada aqui. Antes de trollar, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui agora o 70 o Endpoint esse daqui 758 daí o Monitor, né? Vai trazer isso aqui pra gente. Olha aqui o dashboard. Zabari, eu acho que é uma palavra falando com pronúncia em inglês aí que nem Zamarim, né? É uma palavra aí que é sinônimo de javali. Então, até se vocês pesquisarem no Google Imagens, né? Espero que não venha nada muito comprometedor. Tá aqui o glorioso javali um porco aí mais fitness pra se comer. Enfim. Beleza. Estão vendo aqui que todos os Health Checks estão ok. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos parar aqui. Sou serviço aqui do Yeager. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Vou parar aqui. Deixa eu dar aqui um Docker com Inner LS O container aqui do Yeager é o FF9 Stop FF9 E olha Então não tá rodando esse container. Olha aqui, ó o Yeager aqui olha tá fora do ar se a gente olhar aqui ele vai dar um unhealth aqui e se a gente mandar uma requisição é que ele sai testando tudo de novo porque tá com algum problema. Já vi um health aqui e olha aqui quando alguma das dependências qualquer uma dessas dependências apresentar problema o estado geral é que é problema e ele assume aqui o status 503 beleza? Então olha aqui dá pra gente monitorar isso em tempo real se você quiser parar você dá um stop polling aqui beleza? Vamos fazer o seguinte aqui a gente pega isso daqui vamos voltar aqui vamos dar um start aqui de volta vai levar aqui alguns segundos até porque ele vai subir aqui novamente parece que o Yeager já tá ok tá aqui já tá aqui health beleza? tá tudo ok se a gente consultar aqui tá health beleza? mandar aqui tá aqui status 200 ok beleza pessoal então foi aí rodou aí redondo né? ok conseguimos aí fazer tudo isso né? Qual que é o próximo ponto aqui agora né? Vocês viram aqui que pô health check funciona muito bem de repente sei lá se você fosse trabalhar com o conceito de sidecar do Kubernetes você poderia criar uma outra aplicação que usa um health check da sua aplicação principal né? e depois você faria aí todo todo o resto beleza? tranquilo pessoal Ah pessoal quem chegou agora aí boa noite para o Fagner responda a enquete aí por favor pessoal tem mais algumas coisas aqui interessantes aqui que a gente vai abordar eu vou ver se eu mostro agora uma uma novidade recente que envolve o application sites né? então se tiverem dúvidas mandem aí pessoal por favor eu vou fazer aqui deixa eu até tirar aqui a tela já já eu eu volto a gente vai pegar aqui agora pessoal alguém aqui utiliza o application sites na verdade não viu poderia poderia ser criada uma rota de health check a própria Spinet Core facilita isso com aquele add health check use health check mas ao invés de fazer isso nas APIs eu fiz isso testando os serviços que essas APIs usam mas eu poderia também ver se essas APIs estão no ar que foi o que justamente eu fiz aí no caso do 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 show de bola bem pessoal o que que acontece agora né aproveitando alguém já utilizava esses health checks e do que torno o e que vai O Ira comentou que... Vou mandar aí de novo o projeto para vocês, pessoal. A questão aí é o seguinte, relacionado a isso também, monitoramento, mas agora entrando aí no Azure, né? Alguém aqui utiliza o Application Insights? O Application Insights está passando aí nos últimos tempos, né? Por uma série de mudanças e fica até o convite. A gente vai ter uma aula gratuita, aberta para o público na quinta-feira. Vai ser divulgada aí no Meetup, nas redes aí. Quem tiver interesse aí, a ideia fica duas horas aí falando sobre Application Insights. E não é nada enfadinho, tem bastante coisa legal aí nesse serviço, né? Mas, enfim, qual que é a questão maior aqui, né? Application Insights, né? Ele teve a parte agora do Log Analytics, Então, Application Insights é parte do Azure Monitor e depende do Log Analytics aí para armazenamento de logs. Eu nem vou entrar tanto nessa questão, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, né? Até o Ira comentou, sempre achei complicado fazer as consultas, normalmente para achar as chamadas com falhas é de boas. Tem como você fazer consulta usando a Custo Query Language, né? Acho que vou até anotar para mostrar isso aí na quinta-feira, né? Mas a questão maior, né? É o seguinte, né? A própria biblioteca, né? O SDK, o package que você usa do Application Insights, ele está passando aí por várias mudanças e todo mundo, até se o Ira puder confirmar aí, quem geralmente trabalha com Application Insights, trabalha com Instrumentation Key. Então, você coloca como um secret, em algum lugar, só Instrumentation Key, liga lá com Application Insights e já era. Resolve. Tranquilo. Resolve. Mas a questão maior é que agora a Microsoft está colocando os métodos lá do Application Insights que você configura em Instrumentation Key como deprecated. Ela vai forçar o uso da Connection String. Então, é justamente isso. Vou mostrar um exemplo aí com vocês, né? Justamente para que vocês... Vai desenvolver alguma coisa nova com Application Insights, né? O que você pode fazer? Você pega, né? E já trabalha com Connection String. Vai fazer uma mudança num projeto que já existe. Se for possível, se não for complicar a vida, você já vai fazendo alteração aí nos projetos aí, justamente para evitar uma dor de cabeça futura. Segundo a Microsoft, ela vai deixar disponível isso até 2015. Mas a gente sabe como que é, né? Ainda mais sendo brasileiro, né? A mania de deixar tudo para o último momento possível e imaginável. E quando você vê, ferrou tudo, né? Então, fica aí esse alerta, pessoal. Se você trabalha com Application Insights, vou mostrar isso aí num exemplo agora, né? A ideia é que a gente... 2025, desculpe, Wagner. Se tivesse voltado sete anos, acho que o .NET não estaria tão bom na época ainda. Mas a gente não tinha pandemia também. Mas, enfim, se fosse para voltar com o .NET bom e sem pandemia. Mas, enfim, até 2025. Valeu aí por corrigir, viu, Wagner? Beleza? Mas, enfim, a ideia é que a gente já trabalhe dessa maneira nova. E se alguém aí usa Application Insights, aí já fique alerta aí para essa situação nova. Eu vou até mandar aí um rap para vocês que têm esse exemplo. Um exemplo bem simples. Não tem muita coisa de código. Você configura o Application Insights no startup da sua aplicação. Beleza. E no resto do código? Ah, eu uso o Telemetry Client para logar uma exceção, para logar uma dependência, para logar um evento customizado. E aí? Isso não mudou. Continua como já era, né? Inclusive, aí é... A Instrumentation Key é um guide na prática, né? Então, deixa eu mandar aí. Exemplo, Application Insights, mais Connection String. Um outro ponto interessante, mas que ainda está bem, vamos assim dizer, incipiente no momento, é que o Application Insights, muito provavelmente no futuro, pode ser que a Microsoft recomende você trabalhar com o OpenTelemetry usando um exporter para o Application Insights, porque o OpenTelemetry está virando assim, vamos assim dizer, a linguagem franca para instrumentação de aplicações, recursos em nuvem. Beleza? Então, pode ser que aconteça isso daí, pessoal. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar, eu já vou mostrar aqui a minha tela. Essa aplicação, no caso, ela está containerizada. Então, vou até subir ela aqui para vocês verem que vai funcionar com a Connection String utilizando o Container Apps, que é uma solução serverless baseada em Kubernetes. Sobe bem rápido, fiquem tranquilos. Inclusive, essa aplicação aí, ela está no Docker Hub. Eu vou mostrar aqui também o Docker Hub meu aqui para vocês. E a gente já faz um teste. Importante aqui a gente pegar entender que é uma mudança pequena de código, mas envolve a forma como você configura esse recurso. Preferencialmente, você vai configurar isso como sendo um secret. Então, tem essas questões aí que devem ser consideradas sempre. Beleza? Ok. Deixa eu adicionar aqui a minha tela. e a gente já avança aqui com essa parte também. Bom, deixei rodando as coisas aqui. Tinha matado o container. Deixa eu parar aqui que vai travar tudo aqui. Beleza, parei. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só pegar aqui mais uma coisinha e a gente já... Ó, pessoal, não sei se o Luiz está ainda aí. amanhã tem uma live 8h37. Todo dia. É isso, Luiz. Me corrija aí se não estiver correto. Vamos ver se o Luiz se manifestou aí. Expondo a enquete aí também, pessoal. Vou pegar aqui. Ok. Application sites mais connection strings. Como que ficou essa parte? É importante mostrar aqui para vocês a documentação, pessoal. Então, o repo, né, ele está aqui. Deixa eu até fechar aqui. O repo está aqui, pessoal. deixa eu pegar aqui esse repo aqui, ok? Eu estou usando essa imagem aqui, né, com connection string, né? E o que que a gente vai ver aqui também, ó? Application sites connection strings em Azure Application Sites, né? Olha aqui o alerta aí para quem trabalha com Application Sites. Instrumentation Key e o suporte vai terminar 31 de março. Então, temos aí o que? Aproximadamente um ano e sete meses, mais ou menos, né? Menos de um ano e sete meses, né? Então, tem a questão de segurança, né? Tudo isso, né? Inclusive, ele fala não configure sua aplicação, né? Para trabalhar com connection string e instrumentation que ao mesmo tempo vai dar conflito, né? Então, o que que acontece, pessoal? Levem em conta aí esses fatores. Vou mandar aí esse link aí para vocês. Vocês acham fácil aí na internet também, né? Mas deixa eu mandar aqui para para vocês. deixa eu parar aqui a aplicação ficar processando aqui consumindo memória beleza? Como ficou essa aplicação na prática, né? Ficou bem simples, pessoal. Não tem muita coisa aqui para para se falar dessa dessa aplicação mas tem aqui alguns pontos interessantes sobre ela, né? O primeiro ponto, né? é o mesmo package, né? Então, estou aqui, olha Microsoft Application Sites Aspenet Core, né? E daí o que que eu estou fazendo, pessoal? É de Application Sites Telemetry, né? E passei aqui, né? A connection string, né? Então, está aqui eu usei uma connection string aqui que já tinha coisa e tal, né? para funcionar isso, beleza? Ok. Então, fiz essa configuração. Ah, mas e se eu fosse utilizar Instrumentation Key, né? Olha o que vai acontecer aqui, olha. Instrumentation Key. Vamos fingir que isso é uma Instrumentation Key. Deprecated. Vamos aqui para o vocês vão ver aqui, né? Na parte aqui de Definitions que já tem mais de uma sobrecarga aqui marcada como obsoleta, né? Então, tomem aí esse cuidado aí, né? Eu subi isso daí já no Docker Hub, né? O que que eu vou fazer aqui? vamos criar aqui um recurso do Application Insights e ao mesmo tempo a gente já sobe aqui isso daqui no Container Apps também, né? Para fazer um teste breve aí dessa capacidade. Beleza, pessoal? Então, tá aqui, né? Vou abrir aqui dois portais, né? Duas abas com portal. Vamos pegar aqui Application Insights Vou chamar Perdão Isso de App Insights Canal.net Criar Inst US Já vai usar um Workspace aqui do Log Analytics que eu tenho Beleza Vamos pedir aqui para criar o recurso Em paralelo a gente faz o seguinte Vamos criar aqui Vamos pegar Container App Vamos criar aqui o nosso Container App Sub Sub aqui no Resource Group do canal .net Sub 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 Puts, deu problema aqui Vamos tentar aqui de novo Ah, agora foi Algum bug aqui na interface Usar aqui Canal .NET Chamar de GoF Contagem Beleza Vamos usar aqui esse ambiente Vamos colocar aqui Que vai ser usando Chamar de API Contagem O Container Docker Hub Aqui a imagem Vai ser a Latest Vou colocar aqui 0.5 mesmo Vamos colocar aqui Enable Aqui Aceitando tráfego de qualquer lugar E a porta 80 Beleza Pegar aqui Ok Show hein Luiz Espero que Não seja um cenário Monocluster Fazendo uma piadinha Sem graça De última hora Em produção Jamais Mas enfim Beleza Tá subindo aqui Pessoal Vamos aqui Pro Application Insights Beleza E a gente Seta aí A nossa Connection String Beleza Enquanto isso Naja Beleza, acho que já criou aqui o container app Vai estar o URL aqui, vamos ter que criar um secret, né, então Aqui, ó, connection string, copio essa connection string, beleza Vamos adicionar aqui um secret Vou chamar de App Insights Connection Colamos aqui o valor do secret, beleza, ele vai atualizar Quando você cria um secret, ele ou altera, ele não faz restart da aplicação Ele não recria os containers, pelo menos está Dessa maneira, né, que ele, cada atualização ele chama de revision, né Então está assim hoje, não sei se no futuro isso vai ser alterado, beleza Ok, fizemos isso, beleza Precisamos aqui configurar a connection string aqui na aplicação Se a gente observar aqui o appsettings.json Connection strings, application sites Então vai ser connection strings, está em Linux, né Underline duas vezes, né, environment variables, né Vamos aqui, beleza Vamos pegar aqui, environment variable A gente vai criar aqui, ó, connection strings Beleza Vamos copiar aqui, application sites Referência secret E pegamos aqui a nossa conexão do application sites, beleza Vamos aqui para scale Vamos colocar aqui duas instâncias a 10 Colocar aqui a regra E vamos colocar aqui HTTP scaling Concurrent requests 10, beleza Para escalar aí logo a nossa aplicação Não create aqui, maravilha Vai regerar aí os containers, né, tal Beleza E já já a gente finaliza esse ponto Já foi Beleza Tá ótimo Parece que Tá ok Beleza Tá aqui Maravilha Vamos pegar aqui Se a gente vier aqui, olha Nem acessamos a aplicação Deixamos como um número mínimo de instâncias duas Ele Deveria, né Vou pegar aqui Barra contador Parece que Tá ok Ó, tem duas instâncias aqui Ele trouxe aqui para mim a TQBLL E temos aqui a 7L QRR Usando connection string Vou mandar aí Quem quiser fazer o Fazer um teste aí Sinta-se à vontade Não sei se alguém já está acessando Se o Luiz puder fazer Ou o Everton puderem fazer Aquele teste de carga Esperto Que sempre fazem Vai ser útil Para demonstração Deixa eu tentar Fazer algo aqui Pelo CUR mesmo E boa Também Tá ok Vamos ver se ele Ó, já tem 3 instâncias aqui Beleza Colocar um CUR aqui Colar isso daqui Mandar aqui 5 mil requisições Colocar aqui uma quebra de linha Já tem 4 Já tem 4 Então, beleza Então, beleza pessoal O negócio está Funcionando aqui Com connection strings E a gente pode ver aqui Que as requisições Estão chegando Já tem 8 instâncias Enfim Vamos ver se ele vai bater As 10 10 aí Acho que bateu aqui 10 Está aqui ó 10 instâncias rodando Pessoal Beleza Então, está conseguindo Monitorar aí De resto Aí é o que Todo mundo está Acostumado aí No dia a dia Com application Insights Beleza Show de bola Bem pessoal Já estamos aí Quase nos Finalmente Tem algumas coisas Tem bastante coisa Que eu estava Pretendendo mostrar De Visual Studio 2022 Mas eu acho que eu vou Dar uma abreviada Mostrar 13 cursos rápidos E depois falar um pouco Sobre .NET 6 .NET 7 Perdão EC Sharp 11 Bastante coisa Legal Vindo aí Pela Pela frente Mas enfim O que eu vou falar Aqui sobre Visual Studio Então Tem algumas Funcionalidades novas Bem interessantes Que vai Facilitar a vida De bastante gente Inclusive Durante Debugs Eu até Eu sempre gosto De Muita gente Não sabe Mas tem aquele What's new Lá do Visual Studio E o pessoal Vacila Porque sempre tem Algum recurso Interessante E que passa Batido E que ninguém Vê isso E daí Um belo dia Você vê outra Pessoa fazendo Você ainda Você ainda Ô Pabla Aí Os grupos EC Sharp Aí do WhatsApp Passa batido Você não vê E você fala Puts Mas se eu soubesse Que tinha isso Né Facilitava a minha vida Infelizmente Infelizmente Esse tipo de coisa Acontece com todo mundo Todo mundo Dá uns vacilos E é algo Que eu gosto De fazer Vocês veem Que É Eu estou sempre Fazendo Artigos rápidos Né Dessas Truques Funcionalidades Novas Do Visual Studio Do Visual Studio Code E se você Acessar Marketplace Acessar A parte de novidades Que tem dentro Da própria ferramenta Você fica sabendo disso Então Vale aí Bastante a pena Vocês darem uma Olhada Beleza Então O que que eu vou mostrar Aqui pra Pra vocês Agora Né Eu vou mostrar Aqui agora Pessoal É Algumas Coisinhas Bem Bacanas Aqui E nada que Vá complicar Demais A vida de vocês Só que está No preview Né É Alguém aqui Costuma Utilizar O que que vai acontecer Pessoal Essas funcionalidades Né E Enumerable Visualizer All-in-one Search Selection Match Highlight José Silva Usa Sei que o Luiz Usa também Tem horas que dá ódio Né E tem horas que você fala Olha Me dei bem usando o preview Dessa vez Né Enfim Né Eu vou fazer aqui o seguinte Pessoal Vou pegar um exemplo Que até mostrei Já numa live Passada Vai ficar fácil Daí Pra Não ficar um teste Tão Viciado Né Eu vou usar Uma demo Que eu fiz Com aquele Framework Bogus Né Que gera dados Fake Vocês vão entender Aí uma Uma coisa Que eu quero fazer Nessa Nessa demo Aí Que acho que Vai ficar bacana Daí Deixa eu pegar aqui Só Acertar aqui O projeto E a gente Já Já vê isso Ó O projeto Que eu vou usar Pessoal Já vou mandar Aí pra Pra vocês Usando a biblioteca Bogus Uma ótima opção Aí pra Pra fazer Teste Eu tenho um post Também no meu blog Que fala Sobre o projeto Bogus Né Então Vou mandar Aí Quem quiser Acessar Fique à vontade Pergunta Aí Esse Jmeter No cur Serve para Qualquer API Olha O cur Você consegue Até fazer Post Put Com ele Então Na prática Serve Beleza E tá aqui O artigo Sobre o Bogus Beleza Eu vou fazer Aqui o seguinte Deixa eu só Pegar aqui Pessoal Fechar Umas abas Aqui Que já tá Engargalando Aqui De De Coisas Aqui Quem chegou Depois Pedi o favor Pra Pra vocês Responderem Enquete Tradicionalmente E Vamos fazer Aqui o seguinte Eu vou Pegar Aqui agora E Fazer o seguinte Eu vou mostrar Aqui o projeto Beleza Vou salvar Uma coisa Aqui Acho que tá ok Eu vou só Alterar Aqui A resolução Ficar Algo mais Palatável Aqui Pra todo mundo Acho que vai Ficar melhor Assim Beleza Testei Aqui a resolução Deixa eu Fecho Aqui algumas Coisas Que quase Não tem Coisa Aberta Aqui na Máquina Beleza Beleza Ok Deixa eu pegar Aqui pessoal Compartilhar Aqui a tela E a gente Já Já faz Um teste Rápido Ok Então como eu falei Pessoal Como Ficar sabendo De novidades Eu tô aqui Com o preview O último preview Então Esse preview Aqui 17.4 A versão Preview Aqui em What's new Vocês vão Ficar por dentro Novidades Isso daqui Tá só Nos previews Os três Itens aqui Que eu Comentei Beleza Beleza Então Esse projeto Aqui tá usando Bogus Que é uma Biblioteca Que simula Gera Dados fake Eu mandei Aqui o Repo Pra vocês Quem quiser Acesse Aqui Fique Fique à vontade E tá aqui O artigo Também Tá aí No chat Pra vocês Beleza Como que eu Gero isso Né O Bogus Aqui Ele tem Essa interface Fluente Você pega Aqui Configura Né O que é legal Do Bogus Tem os Os datasets Tem como Você gerar CPF CNPJ Número De Seguridade Social No Canadá Nos Estados Unidos Enfim Tem umas Coisas Bem Interessantes Tá aqui Aqui ó Nem sei como Falar Italiano Pelo menos É Coditi Fiscali Só isso Também Portugal Estados Estados Unidos O SSN Social Security Number Por aí vai Beleza Então dá pra fazer bastante coisa Vai gerar aqui uns contatos corporativos Pá 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 Né Vamos colocar aqui o número de contatos Nesse exemplo Né Vamos pedir aqui pra gerar uns 20 Né Que seja Aqui Tem o meu Controller Vou colocar aqui um breakpoint Aqui nele Maravilha E a gente Pega aqui Né Eu vou mostrar Primeiro Esse Enumerable Visualizer Que foi o mais legal Que eu achei aqui Né Qual que é a ideia disso É Vocês fazendo Debug Né Já devem ter Ficado Né Passado raiva Né Navegando por uma Collection Por um array Tentando localizar Alguma coisa Né Então qual que é a ideia Disso daqui Pega isso daqui A gente executa Olha aqui Estão vendo aqui Né Ops Tá aqui Ó Tem aqui o view Olha aqui pessoal Que interessante Tá aqui Todo O nosso Enumerable Né E vamos pegar aqui Né Duas pessoas Duas pessoas aqui Com sobrenome Braga Vamos ver aqui Todo mundo Que tem Hotmail São dados Fake Todo mundo Que tem Hotmail Todo mundo Que tem Gmail Tá aqui Ó Então esse Filtro aqui Esse Visualizer Já existiu Filtro é novo Já tinha uma Funcionalidade Que muita gente Não sabe De exportação Para Excel E tem uma agora De CSV Né Vamos pegar aqui Exportar para Excel Né Tá aqui ó Olha que legal Tá aqui Dá para você Exportar para Excel Aqui De repente Você até fazer Algum cálculo Se for o caso E dá para exportar Isso agora Também Para CSV Né Vamos pegar aqui Canal .NET De pregerar Aqui o CSV Vamos ver aqui Como que ficou Aqui O nosso CSV Vou abrir aqui Para não abrir No Excel Né Tá aqui pessoal Os nossos dados Aqui em CSV Beleza Então uma Funcionalidade nova Aí Bem Bem útil Né Legal Para debug Isso vai salvar Vidas e empregos Beleza Que mais que a gente Tem aqui Tem esse Selection Match Highlight Que é o seguinte Quando você Clica aqui Por exemplo Você seleciona Aqui um tipo Né Ele marcava Isso daqui Mas Se você fica Aqui em cima Navegando aqui Fica marcado Fica marcado Só o que é Desse tipo Mas podem ver Que tem aqui Contato Em outros pontos Então se a gente Se a gente selecionar Aqui ó Contato Tudo Que tem contato Aqui É marcado Então a facilidade Que eles trouxeram E por último Eu não ativei Vamos ativar Aqui esse recurso Que está Em preview Também Ó What's new Tá aqui ó All in one search Né Tem essa busca Aqui Né Que Dá para você Localizar alguma coisa No código Alguma funcionalidade Visual Studio Né Quando a gente Ativar Essa funcionalidade Olha aqui ó Vamos ter que dar Um restart Aqui Vamos parar E aqui Esse vai ter Deixa eu abrir aqui A solution Beleza Olha que mudou Aqui agora né Se você clicar aqui Você pode botar Essa janela Fixar ela aqui Em determinado ponto Da tela Né E falar Olha Vamos pegar aqui Search Aqui a parte De features Né Do Visual Studio Então a gente Pega aqui Olha Vamos pegar aqui Contato Vai trazer aqui Tudo isso aqui Para a gente Beleza Deixa eu fixar Isso daqui Olha aqui Que interessante Que interessante Então você consegue Aí Agora fazer isso Com esse All in one search Aqui Uma nova capacidade Que ainda Está Em preview Beleza Pessoal Deixa eu Barrar aqui Acho que o Luiz Já deu um jeito Aqui Sempre Então Pergunta Dá para colocar A mesma senha Para esses 20 contatos O framework Não gera senhas Né Então eu fiz isso Aí simulando Né Óbvio que Você ia usar Alguma classe De De Cliptografia Para Para fazer isso Mas Daria para Naquela parte Que Que você fez Fazer isso Pergunta aí Isso é só no Visual Studio Novo Só no último preview Que tem isso Então Aquela parte De você visualizar Lá Um array Um list Aquilo lá Já tem Só que o filtro Né Você filtrar Lá O que O que tem Só no No último preview Do Visual Studio 2022 Beleza Ok Tem mais algumas coisas Aqui A gente já está quase Aí finalizando Né Tem Trezentas pessoas Aí já Já responderam Enquete Gente Para caramba Né Vale a pena Olha Luiz Aí Outros aí Que já trabalham Faz tempo Com .NET Acho que Todo mundo aí Vai concordar Que antigamente Você instalava Previews do Visual Studio Né Muitas vezes Num Uma máquina virtual Antes do Do .NET Core Que você não Queria correr risco E Às vezes o negócio Bagunçava E quebrava tudo Né Então O que que acontece Pessoal Agora está Bem mais estável Né E você pode ter Versões diferentes Aí convivendo Sem uma Detonar a outra O que é Excelente Né É Para finalizar Né Tem várias coisas Que eu já fiz No meu blog Eu vou fazer Eu vou fazer Três demos Extremamente Rápidas Para Para fechar A live De De hoje Né Mas O que que acontece A ideia Né A ideia Obviamente É Seguir aí Mostrando Mais novidades Aí Que Que envolvam Aí AspNet Core E .NET 7 E C Sharp 11 Beleza Então são demos Aí bem rápidas Que Que eu pretendo Tá Tá fazendo Né Mas Eu devo Tá marcando Aí lives Futuras Até quem Tá aí Ainda Responda Se vocês Acham válido Eu tô pensando Em fazer Mais pro final De setembro Mais uma live Sobre Backend Mas O que que acontece A ideia É sempre Trazer essas dicas Que eu sempre trago E eventualmente Também Trazer Aí Claro Né Novidades Aí E o .NET 7 Tá previsto Aí Se tudo Se nenhuma Anormalidade Ocorrer Né E tá Andando bem Né Deve tá sendo Lançado Aí agora No mês De Novembro Né Tem o .NET Conf Aí Que claro A gente sempre Faz aí Nossos eventos Aí Cobrindo Essas Novidades Né Beleza Então O que que eu vou fazer Aqui Pessoal Eu vou pegar Aqui Eu vou mandar Aqui pra Pra vocês É Eu tenho um guia Que eu venho agrupando Tudo O que eu costumo Fazer aí De novidades Sobre .NET 7 Que engloba Aí Obviamente C Sharp 11 Asp.net Core Ok Então Esse guia Eu tenho mantido Atualizado Quem quiser Aí Se aprofundar Já deve ter Aí Acho que 11 artigos Que eu publiquei Provavelmente Vai passar De 20 Fácil Dá quase Um livro Até Pergunta Por que Não se vê Muito MVC O MVC Ele Ficou Pra projetos Mais simples Projetos Mais complexos O pessoal Prefere Dentro Aí De .NET Em Java Também Utilizar React View Ou Angular Acabou Acontecendo Isso Mas Enfim Eu vou Mandar Pra Pra Você Pra Vocês Perdão Esse Guia Que tá agrupando Tudo Que eu tenho Feito De Exemplos Com as Novidades E A ideia Pessoal Dava Pra Ficar Aqui Tranquilamente Até Acho Que Umas Três Da manhã Mostrando Coisas Mas Melhor Não Melhor Não Tá todo Mundo Cansado Eu tô Cansado Também Enfim A ideia Pessoal Então Eu vou Mostrar Uma mudança Do .NET .NET Do C Sharp 11 Uma Novidade Vou Mostrar Também Duas Novidades Do .NET 7 E vou Ficar Devendo Já tem Coisa Que dá Pra Falar Na Próxima Live Que Inclusive Eu já Tenho Demo Já Tenho Até Artigo Publicado Só Não Vou Me Estender Mais Pra Não Ficar Mais Tarde Ainda Isso Beleza Mas Enfim Deixa Eu Pegar Aqui Já Mando Aqui Pra 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 Você Pra Vocês Só um minuto Deixa Pegar Aqui Pessoal Então Um Guia Que Eu Montei De .NET 7 Beleza Deixa Compartilhar Aqui A Minha Tela Então Tá Aqui Pessoal Ops Tá Aqui O Guia Né Vocês Vão Navegar Aqui Quase Tudo Já Falei Aqui Em Lives Então Tem Coisas Aqui Que Envolvem Recursos Básicos Desenvolvimento Back End C Sharp 11 Então Tá Desde Março Aí Eu Venho Publicando Materiais Sobre .NET 7 Beleza Lembrando Que tem um detalhe Interessante Vocês podem Até Consultar Nos artigos Que Que Eu Venho Fazendo O C Sharp 11 Funciona Também Com .NET 6 Beleza Então Tem Tem Esse Detalhe Aí Que Que Precisa Ser Levado Em Conta Ok Deixa Eu Só Pegar Aqui Mais Uma Coisinha Pessoal E Daí A Gente Já Já Acompanha Aqui Ok Os Exemplos Só Um Minuto Deixa eu só baixar aqui o exemplo correto e a gente já vê isso daqui. Eu acabei fazendo uma pequena confusão aqui. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver se tem dúvidas aí no chat enquanto isso. Então, até o fato do pessoal preferir usar Angular, React, Vue, é justamente os frameworks terem muito mais recursos que o MVC. O MVC, você tem algumas coisas de back-end e o restante é JavaScript. Então, no fim das contas, como a interatividade acaba pesando bastante JavaScript, o pessoal acaba preferindo utilizar essas soluções de SPA. Beleza? Deixa eu só pegar aqui mais uma coisinha e daí a gente já vê aí essas mudanças. Ok, pessoal? O que vocês estão achando aí da live? Eu sei que vai diminuindo o público. Mas procurei aí fazer bastante coisa aí dentro do possível e ajudar todo mundo. Beleza, pessoal? Deixa eu pegar aqui. E daí a gente já vê aqui algumas coisas finais. Só falta uma coisinha aqui. Desculpem aí essa última falha. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Vou mostrar uma parte aqui que é mais rápida e depois eu devo retomar isso de um dos recursos numa próxima live. Beleza? Então, vamos ver aqui. Acho que eu consegui. E aí E aí Beleza, acho que deve Deve ter resolvido Deixa eu compartilhar aqui a tela A gente fecha Liquida A fatura por hoje Então pessoal, vimos aí Essa parte de Visual Studio 2022, daí temos aqui Algumas novidades, list patterns No C Sharp 11 Output, caching Midward e melhorias Na ordenação com Link Vamos começar aqui com Essa parte do C Sharp 11 Então eu vou ter aqui Preview 7 Beleza Isso saiu antes do Preview 7 Mas enfim Deixa eu abrir aqui o exemplo Essa parte de list patterns Ela vai ser interessante aqui Pelo seguinte Vamos ver aqui Espera aí Eu montei aqui Esse calendário Que a gente passa aqui Qual que é o mês E tal E você consegue selecionar Usar esses patterns Pegando intervalos Ou Arrays Exatos Então você consegue Usar tudo isso Sequência de meses Você consegue Colocar um var aqui Extraindo uma parte Então olha que Interessante Outono, inverno E tal E daí o que eu faço Aqui a gente pode ver Daí que Ele vai passar aqui E vai determinar Olha Qual que é a estação Qual que é a sequência De meses Então vamos rodar isso daqui Funciona também .NET 6 Que versão que eu abri aqui Ué Tá funcionando Que estranho Acho que deve estar Dando bug aqui No Visual Studio Deixa eu abrir aqui Com preview Deve ser Bug aqui Da versão normal Que Não está Completamente Atualizada Tá aqui Beleza Vamos ver se isso roda Deve rodar Aqui pessoal Estou passando aqui Com meses Deixa eu até fazer o seguinte Mais fácil aqui Aqui no Watch Colocar aqui Meses 3, 5, 6 Então olha aqui 3, 5, 6 Caiu aqui Outono Sequência de meses Olha aqui Vai cair Nesse último E vai printar Aqui Né Vamos ver Isso daqui Caiu nessa faixa Mesmo qualquer Né Só tem aqui O mês 1 Né E assim por diante Vamos pegar aqui Tem aqui 6 e 9 Caiu aqui Inverno Deixa eu tirar Aqui esse Breakpoint Estranho que Deu algum bug Aqui Deixa eu pegar Aqui A gente roda Por aqui Vocês verem Tá aqui Pessoal Então eles vão Ele vai seguindo Aqueles patterns Lá Né E Caindo aqui Em faixas Diferentes O exemplo Que eu fiz Ficou algo Bem simplificado Né Nada muito Prático Para o dia a dia Mas Exercitando Essa capacidade Nova Legal Eu vou mandar Esse exemplo De list Patterns Tem aí Naquele Artigo Que eu mandei Para vocês Né Tá aí O exemplo Beleza E o artigo Tá aí Em cima Pra quem Tá acompanhando Tem no meu blog Esse guia Gratuito Ok Eu vou Postar aí Novamente Beleza Então Vimos aí Esse primeiro Exemplo Né Deixa eu até Pegar aqui E a gente Já Já vai ver Dois exemplos Agora Com .NET 7 Né Esse exemplo Também Se você Reproduzir No .NET 6 Deve Funcionar Normalmente Beleza Pessoal Então Como que seria Né Só para ativar Aí o uso Aí desse Desse recurso Né Deixa eu pegar Aqui Deixa eu dar Um cat Aqui Tá aqui Você tem que Adicionar O lang Version Preview Isso vale Para .NET 7 E também Para .NET 6 Beleza Ok Então Próximo Recurso Output Cache Midware Né Deixa eu pegar Aqui Pessoal Eu já mando Aí o exemplo Para vocês Para minimal APIs É um pouco Diferente Eu deixo Para mostrar Aí na live Sobre Minimal APIs Né Mas O que Que vai ter Aqui de Interessante Aqui agora Né A gente Vai poder Ver aqui Né O seguinte Eu criei Aqui E Adicionei Aqui Build Service Add Output Cache Use Output Cache E olha Que Interessante Se a gente Ver aqui O controller Ele vai Estar Aqui No Cache Cache Daí Output Cache 5 Segundos E Output Cache Com Query String Aqui Query String O parâmetro Aqui Chama Valor Test Beleza Então Eu vou Mandar Esse Repo Para Vocês Também E Daí A gente Já Faz Um Teste Rápido Com Isso Beleza Então Deixa eu Pegar Aqui O Repo Beleza Essa parte De Output Cache Tinha No Web API Antigo Infelizmente Demorou Bastante Para Colocarem Essa Funcionalidade Aqui No Aspenet Core Mas Veio Finalmente Veio Beleza Deem Um Star Quem Puder A Apoiando Vou Achar Útil E Vamos Fazer Aqui O Seguinte Agora Vamos Rodar Aqui Esse Exemplo Você Tem Então Que Adicionar O Cache Para Adicionar O Cache Aqui Você Não Sei Se Vai Ter Sobrecarga Sobrecargas Ainda Vamos Ver Aqui Eu Acho Que Dá Para Você Configurar Eventualmente Até O Redis Aqui Vou Ver Se Eu Faço Um Teste Depois Com Isso E Aqui Pessoal Né Tá Aqui 5 E 15 Segundos Aqui Né Vamos Testar Então Tudo Isso Vou Rodar Aqui Acho Que Até Melhor Debugar Aqui Pelo Próprio VS Code Coloco Break Points Aqui A Gente Vê Daí Qual Que Vai Ser O Comportamento Beleza Ok 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 Pessoal Estamos Aqui Beleza Deixa Copiar Aqui Essa URL Vamos Aqui Pro Thunder Client Fica Até Mais Fácil Aqui Vamos Andar Aqui No Cache Ué É No Cache Mesmo Isso aqui Eu fiz Alguma Boba Ah não Horário Atual Certo Tem que Colocar Aqui Não Não Vai Cachear Aqui O Resultado Então Se a gente Mandar Aqui Outro Vai Ficar Toda Hora 1 1 Minuto 50 Beleza Vamos pegar Aqui Agora E a gente Testa Aqui Com Cache Que vai Ser Um Cache Aqui De 5 Segundos Deu Para vocês Verem Aqui Que foi O Cache Aqui De 5 Segundos Miguel Pinheiro Qual o Primeiro Passo Para quem Quer Aprender Backend Eu acho Que Conhecer Uma Linguagem C Sharp Node Java Ter Um bom Conhecimento De Lógica De Programação E entender Também Um pouco De Orientação Objetos Isso vai Ser Primordial Para você Entender A parte Backend Estudar Conceitos Também De Desenvolvimento Web Então Essa Parte De Requisições Ah Não Achou Um Item Vai Dar Um Erro 404 Uma Resposta Válida É o Código 200 Entender Esses Conceitos Também Que Estão Presentes Em Desenvolvimento Frontend E Também No Desenvolvimento Backend Beleza Miguel Beleza A gente Viu A parte De Cache Funcionando E Tem Aqui Um Último Exemplo Que É O Cache Aqui Variando De Acordo Com A Query String Deixa eu Pegar Aqui Um Dois Três Então O que Vai Acontecer Vai Valer Isso Daqui Por Quinze Segundos Se Eu Colocar R Aqui Olha Vai Ficar Voltar Isso Aqui Tirar Isso É Tá Tá Meio Rápido Aqui Deixa eu Fazer o Seguinte Vou tirar Breakpoint Ó Estão vendo Pessoal Então ele Controla o Cache Agora Pela Query String Tem Tem Essas Opções Dá Para Você Configurar Também Além Aqui Do Var By Query Kiss Tem Aqui Vari By Headers Beleza Os 15 Segundos De Cache Aqui Duration Esse Atributo Aqui Do Output Cache Beleza Show De Bola E a Gente Vai Ter Aqui Né Para Fechar Melhorias Na Ordenação Com Link Eu Vou Mandar O Exemplo Para Vocês Também Pessoal Deixa Desfazer O Exemplo Para Vocês Verem Como Que Vai Ficar Mais Simples App Beleza Eu Vou Só Ajustar Aqui A Demo Pessoal E Daí A Gente Já Vê Esse Exemplo Final Deixa Eu Abrir Aqui No Visual Studio E A Gente Já Testa Isso Também Vem Vem Pegar Aqui Beleza Vamos Ver Se Abri O Que Eu Precisava Deixa Colocar Aqui E Então, vamos lá. Estou fazendo uma engenharia reversa aqui do código para mostrar para vocês. Beleza, acho que deve estar ok aqui. Deixa eu adicionar aqui a tela. Ok. Bem, pessoal, esse exemplo aqui é o seguinte. Temos aqui a array, poderia ser qualquer tipo aqui de collection. Estou usando aqui o order by, só que tem uma coisa aqui que é o seguinte. Mesmo quando é um tipo primitivo ou você implementa até mesmo aquela interface iCompareable, tem aqui uma questão com os métodos order by e order by descending, que é justamente você ser obrigado a colocar uma expressão lambda. Ele parte sempre da premissa que você está selecionando parte daquele tipo, mesmo sendo um valor simplificado, um tipo primitivo, de repente. Claro, se fosse aí um objeto composto, você ia ter várias propriedades. Então, o que acontece? Você obrigatoriamente tem que fazer isso. Se você não colocar a expressão lambda, vai dar erro, indicando que você tem que colocar aí alguma coisa. Agora, a gente tem dois métodos que estão lá no link. O order by, o order, tirando o by, e o order descending. Então, a gente consegue eliminar essas expressões lambda. E vai ficar um código aí bem mais enxuto, beleza? Deixa eu tirar aqui o by. E beleza. Isso está no system link, beleza? Deixa eu tirar aqui o by também. Beleza. Então, ficou assim, pessoal. Bem mais simples, concordam? Vamos executar aqui. Vai estar desordenado aí os arrays e ele vai colocar aí uma ordenação aqui para a gente. Aqui os valores originais, daí ordem crescente e ordem decrescente. Beleza? Então, show de bola, né? Eu acho que até aqui é um order descending. Deixa eu corrigir isso, né? Vou rodar de novo aqui. Está aqui, pessoal. Beleza? É isso, então. Acho que deu para cobrir aí bastante coisa. Agradeço aí todo mundo que esteve presente, acompanhou. Bastante gente assiste depois, né? Eu devo estar depois quebrando em partes aí, colocando as marcações aí no vídeo, né, pessoal? Espero que ajudem vocês e acompanhem aí o Meetup e as nossas próximas lives. Tem live semana que vem com o nosso amigo Luiz, né? Vamos ver se ficou aí. Então, o order e o order descending não funcionam com expressões lambda. Ele vai ordenar de acordo com as regras do tipo, né? Então, quando você não quer colocar um critério como se fosse uma expressão lambda, tem uma interface que chama e-comparable, você implementa ela. Então, o que acontece? Você precisa implementar essa interface e o order e o order descending não vão receber uma expressão lambda. Vão se basear nessa interface. coisa que implicitamente o int, o string, o double, né, que eu usei nesse exemplo, fazem. Beleza? Eu acho que é isso. Então, pessoal, agradeço aí todo mundo que acompanhou a live. Peço desculpas aí se falei demais. Eu estava com medo que fosse pouca coisa, mas geralmente eu sempre percebo que acaba sendo bem mais, né? Então, rendeu bem aí a live. Foi divertido montar tudo isso. Espero aí que no mês que vem, quando fizermos novamente essa live, vocês novamente participem conosco. E é justamente isso. É sem o buy, né? Sem o buy, sem expressão lambda, e aí vai depender de ter aí um i-comparable para definir aí que critérios de ordenação, né, precisam estar sendo seguidos. Beleza? Acho que é isso então, pessoal. Muito obrigado. Já estamos aí na terça-feira. Mais tarde a gente vai ter uma live lá no canal com o D-Night. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.